Mais uma vez, muito bom dia. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, damos novamente as boas-vindas a todos os que iniciamos neste momento, as atividades do segundo dia do Workshop Tarifa Binômia, que tem como proposta coletar percepções e experiências nacionais e internacionais dos agentes setoriais e da sociedade organizada sobre a proposta de tarifa binômia apresentada pela ANEL. Além de proporcionar reflexões sobre o modelo tarifário atual, com vistas a buscar aprimoramentos e novas possibilidades de tarifação para o Grupo B, onde estão inseridas as unidades consumidoras, residenciais, rurais, comércios e pequenas indústrias. Pedimos a compreensão de todos para a observância estrita do tempo previamente estipulados, considerando a ampla agenda prevista para o dia de hoje. Informamos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, pelo site da ANEL e pela página da ANEL no Facebook. E antes de iniciarmos a mesa de discussão 2, visão dos agentes, gostaríamos de informar a dinâmica do debate. Após as apresentações de todos os palestrantes, iniciaremos a mesa de discussão, durante a qual a organização do evento disponibilizará microfones sem fio para perguntas sobre as apresentações. Convidamos, neste momento, o senhor Alexandre Nogueira, vice-presidente de Regulação da Energia, para apresentar a visão das distribuidoras. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeceria a ANEL o convite. Nós estamos muito misongeados por esse convite. E aqui eu vou buscar passar a visão da distribuidora, no caso específico da Emergisa. Nós atuamos em todas as regiões do país, desde a região sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Então, a gente tem, de certa forma, uma capilaridade para mostrar um pouco do que é o consumidor brasileiro e do que pode se esperar em termos da tarifa binômica. Bom, primeiramente, um contexto. Por que tarifa binômica na BT? Qual a justificativa? Acho que é a primeira pergunta que cabe aqui todos nós fazermos. Bom, tem um decreto 6272468, que lá havia sido estabelecido que os consumidores de baixa tensão deveriam ter sua tarifa de forma monômica. Esse decreto, lá agora em 2016, ele foi alterado, né? E possibilitou, aí no caso, a aplicação da tarifa binômica para consumidores de baixa tensão também. Uma vez que na alta tensão, todos os consumidores já têm esse tipo de tarifação. Bom, em julho de 2017, foi aberta a consulta pública 33 pelo Ministério das Minas e Energia. Só um minuto. Só um minutinho. Olá, agora sim. Então, foi aberta a consulta pública 33. Na proposta inicial dessa consulta pública, havia indicação de aplicação da tarifa binômica para todo o grupo de baixa tensão até 2021. Bom, após as contribuições e análises de contribuições sobre os agentes, se definiu, aí sim, já na conclusão da própria consulta pública e já transformada em projeto de lei 1917, que está, neste momento, na Câmara dos Deputados, aguardando encaminhamento, que sim, consumidores com geração distribuída teriam que ter a tarifa binômia nas suas unidades consumidoras. Foi essa a decisão e o que está refletido em termos de marco legal no projeto de lei. Bom, os objetivos de uma tarifa binômia, a gente pode elencar aqui, seriam dois. Primeiro, o uso eficiente da rede, buscar o melhor uso da rede, uma sinalização correta para o consumidor referente ao seu consumo e também busca de eficiência energética junto ao seu consumo. Uma sinalização, vamos dizer assim, on time para o consumidor. e adequada remuneração do serviço de distribuição. O uso do FII, a blindagem da parcela B. Isso está em algumas contribuições, isso foi também levantado no âmbito da distribuição. E a nossa opinião é que o grande objetivo da tarifação binômia, não só aqui no Brasil, como no mundo, seria buscar o uso eficiente da rede e a eficiência energética. Esse é o grande objetivo de se buscar uma tarifação de forma binômia. Nós temos vários países que já aplicam esse tipo de tarifação, que eu vou mostrar rapidamente. o que é interessante é que cada país tem o seu tipo de tarifação, sua forma de tarifação adequada ao contexto do país. Então, a gente tem tarifa binômia na Espanha, na Noruega, multipartes, na Holanda, na Itália e na Suécia, cada qual não necessariamente com a mesma forma de tarifação, o mesmo modelo. Bom, e se implantar a tarifa binômia no Brasil? Qual é, assim, a nossa visão nessa implantação? Nossa visão é a seguinte, para implantar a tarifa binômia, nós temos que ter, no Brasil, um país muito heterogêneo e diverso, basta ter o meu estado lá em Minas Gerais. Minas do Norte é completamente da Minas do Sul, apesar de todo mundo falar Uai. Mas, a gente tem a ter uma correta identificação do fator de capacidade. Ou seja, se a gente quer dar um sinal correto de essência, a gente tem que ter a correta identificação do fator de capacidade para buscar esse sinal. Se não tiver essa correta identificação, dificilmente nós atingiremos o objetivo maior que a implantação dessa tarifa binômia em busca da eficiência do consumo. E, nesse caso, para verificar a correta identificação do fator de capacidade, nós acreditamos que a medição seria o mais correto a ser aplicada. E, fazendo um cálculo para 80 milhões de consumidores, de baixa tensão, a um custo de cerca de R$ 350,00 por medidor, sendo que esse medidor é o mais simples, é o que mede a carga e a energia, mas ele não tem medição horária. Você está falando de R$ 30 bilhões de investimento. Na Itália, já se trocou duas vezes o parque de medição. É um programa que o governo italiano fez isso. Então, se é aplicado ao Brasil, nós estamos falando de cerca de, pelo menos, R$ 30 bilhões. R$ 30 bilhões, o investimento anual do setor de distribuição é de cerca de R$ 16 bilhões de reais ao ano. Ou seja, são duas vezes o investimento anual, dois anos de investimento anual. Num país onde nós temos um sério problema de comprometimento da renda com a tarifa atual de energia. Aqui tem dois gráficos, são gráficos tridimensionais, onde nós pegamos uma foto de 2013, uma foto de 2017, os pontinhos são as distribuidoras, as diversas distribuidoras, o eixo das abecisas à renda média mensal, correlacionável com a fatura média mensal. Pode-se ver claramente que o comprometimento da renda em 2013 era de cerca de 3% a 5%. Apesar da renda ter aumentado no país, o comprometimento da fatura hoje de energia é de 5%, a 7%, e se continuar inclinando para 8%. Então, é uma realidade que nós vivemos no país hoje. Na hora de se pensar em um país que cresce, a tua rede em termos horizontais distinta de muitos países, e buscar um investimento em medição é mais um investimento que, obviamente, a gente tem que olhar o reflexo disso na tarifa. da potência. Mas, enfim, vamos pensar se há método alternativo para a identificação desse uso da potência, que não necessariamente o uso da medição. Ou seja, não precisa ser do investimento, vamos verificar se tem outro método. Primeiramente, o método disjuntor, como prótese de capacidade. Nós acreditamos que tem uma fragilidade cadastral, ou seja, o disjuntor não é cadastrado adequadamente. A função de proteção é a função maior hoje dos disjuntores. Eu lembro até que, recentemente, eu mudei e verifiquei que ligava lá ar-condicionado e tudo e caía a chave. foi simples, foi lá e mudou o disjuntor. Então, a função de proteção aumentou o disjuntor e a distribuidora local não está sabendo que ocorreu mudança do disjuntor. E isso acontece de forma corrigueira com todos nós. E, mas, se for pelo disjuntor, nós não estaríamos criando um novo mercado de perda no Brasil? Ou seja, um livre acesso do disjuntor pelo consumidor pode-se criar um mercado de perda de carga que até então não existe. Ou a gente desconhece. Projeto elétrico, uma outra próxima. O projeto elétrico também tem um problema de fragilidade cadastral. ele não é exigível para todas as modalidades dos consumidores. A gente lembra aqui que, sobretudo, consumidores que passam atenção, quase que não existe projeto elétrico. Você entra em contato com a distribuidora, fala da sua necessidade e sua ligação é feita pelo call center. E, mesmo se existisse, há também um risco de informações incorretas. Criasse uma fraude no projeto. Uma outra forma seria pelo fator de carga dos licitados da campanha de medidas. Por que a gente não acredita nisso? Nós vamos desenvolver isso bem. Primeiro, da heterogeneidade do consumo, nós vamos mostrar aqui. Segundo, são sem diferenciação, entre unidade consumidora. E, também, nós não podemos desprezar que, no dia seguinte, podemos ter um impacto numa área comercial de atendimento e de reclamação. E nós vamos desenvolver um pouco. Sobre o primeiro ponto, essa aqui é o extrato da campanha de medidas da Energiza Sul-Sudeste. Só lembrando aqui o seguinte, da Energiza Sul-Sudeste eram cinco concessões nossas. E nós tivemos que fazer uma amostra para cada uma das concessões. Então, isso aqui, nós juntamos as cinco campanhas de medidas. Então, aqui tem uma amostra até mais robusta da concessão da Energiza Sul-Sudeste como próxima. das concessões. Isso aqui são as diversas classes, comercial, residencial, mas vamos pegar aqui a residencial. Esse segmento mais azul são os consumidores de 0 a 100 kWh a mês. O fator de carga médio é essa linha laranja. Se a gente for adotar o fator de carga médio, o que ocorre? Suponha esse ponto aqui, esse consumidor, que é um outlier, tem 90% de fator de carga. poxa, o que é isso aqui? A gente até brinca isso aqui, é uma pequena indústria alimentícia, uma pessoa que faz um refrigerador ou uma costureira, uma costureira que liga a máquina de costura e usa essa carga ao longo do dia. E o outro, extrema aqui embaixo, que tem um motor de carga baixo, eu brinco lá, a gente brinca lá, que é o solteiro. o cara que só vai em casa, dormir, toma um banho, dorme e logo cedo sai. Bom, se nós colocarmos um fator de carga, mesmo que mede, por extrato, a gente está, na verdade, prejudicando quem melhor usa a rede e beneficiando quem pior usa a rede. Por quê? isso aqui são as diversas, a gente vê, tanto industrial, rural, como comercial e residencial, a disparidade de consumos e comportamentos dentro dos diversos estados. então, esse é o consumidor que usa bem a rede, o fator de carga médio está aqui. Ele utiliza de forma constante ao longo do dia. E esse é o consumidor que tem um pico de consumo, que utiliza não de forma tão eficiente quanto o consumidor alarante. se aplicar o fator de carga médio como proxy para baixa tensão, você estará beneficiando o consumidor que pior utiliza a rede e dando um sinal para o consumidor que hoje utiliza bem a rede, sinal contrário de que se ele utilizar a rede de forma ineficiente é melhor. Ou seja, é uma realidade que a gente tem que encarar, por isso que nós voltamos àquele princípio nosso que se for dar o sinal, nós temos que dar o sinal com o fator de carga real do consumidor e para isso você precisa de medição. Mas o que é importante? É importante analisar o seguinte, imagine que nós aplicamos aqui a paraíba para todo mundo qual será o impacto nos nossos livros de reclamação no dia seguinte. Isso aqui a gente mostra o Brasil desde ao longo dos anos o nível de reclamação no Brasil. Você vê um mérito inclusive das empresas e da ANEL de reduzir o número de reclamações no âmbito comercial ao longo dos anos. Só que no ano de 2017 a gente não pegou 2018 que ainda não está fechado. 37% das reclamações estão associadas a faturamento sendo que 60% dessas reclamações foram detectadas como reclamações improcedentes. Imagina aquele consumidor que tem um uso eficiente no dia seguinte ele tem uma surpresa na conta. ele vai ligar para o call center. Primeira reação dele. Por que que mudaram a minha tarifa? Por que que minha conta está mais alta? Lógico, o consumidor que vai ter a conta reduzida não vai acessar. Então é um impacto também que nós precisamos verificar porque é uma mudança de cultura no comportamento do consumidor que vai demandar por parte das distribuidoras um investimento muito alto em comunicação e culturamento do consumidor. Bom as conclusões é que qualquer modelo de tarifa binômia que não se basear na efetiva identificação da capacidade não atingirá seu objetivo primário que é propiciar o uso eficiente dessa rede. Então isso é um conceito que nós temos e a nossa opinião de que para se buscar a eficiência a gente tem que ter a real uma identificação da capacidade desse consumidor para fazer o apontamento correto de como ele deve buscar a sua eficientização do consumo e que se isso não for feito uma considerável parcela de consumidores será beneficiada mas outra não será em termos de divisão dos custos como a gente observou haverá certamente uma complexidade de compreensão desse custo de energia pelos consumidores estou vendo aqui a Rosa representando os consumidores o Ricardo também representando os consumidores ajudando Mato Grosso do Sul e Paraná que não é fácil para o consumidor compreender hoje a fatura de mudar a tarifação a gente tem que pensar não só no âmbito técnico mas no âmbito comportamental no âmbito de relacionamento de explicar para o consumidor para a sociedade o que está mudando para que está mudando e o que está sendo benéfico ou seja a aceitação desse novo modelo é diretamente proporcional a sua capacidade de compreensão dos benefícios dessa nova forma de tarifação então nós temos que pensar nisso eu repito uma empresa de distribuição é uma empresa que gere ativo e consumidor ela tem que se preocupar com o equilíbrio dos dois a gente está no front e a gente tem que também preocupar como o consumidor vai interpretar aquilo um modelo simples compreensível com sinal de preço adequado implicará em um aumento de reclamações no âmbito administrativo judicial se não for bem explicado como disse vai ter esse reflexo no dia seguinte não tenho dúvida então a gente tem que preocupar também nessa discussão de como fazer exante essa compreensão por parte da sociedade bom mas vamos ficar só nas críticas eu acho que aqui é muito mais subsídio para essa distribuição quais seriam as nossas propostas é que sim plantação da tarefa binômica para consumidores com baixa tensão com o mini e micro-GD sim acho que imediato até porque hoje a gente vê as discussões aí entre a distribuição e a solar de benefícios malefícios da GD mas ninguém tem dado empírico ainda da realidade do Brasil para discutir quais os benefícios essa geração traz quais os malefícios que ela porventura pode trazer e a gente tem que sair do campo ideológico de discussão com o campo pragmático propositivo de buscar o seguinte se há benefícios na implantação desse tipo de geração e eu creio que há a gente tem que medir e para medir sim tem que ter uma tarifação uma forma de medição da capacidade e também a sua tarifação correta e nesse caso específico até uma modalidade de medição na nossa opinião horária pelo menos senão você não vai conseguir fazer a coincidência de curva de carga do consumidor com a curva de carga da geração para auferir todo esse benefício que esse tipo de arranjo traz como um todo para a rede e para o setor e é diferente você não está falando de 80 milhões de consumidores você está falando de cerca de 40 50 mil consumidores hoje 42 na última atualização mas estamos caminhando aí rapidamente para 50 mil consumidores já esse mês então na nossa opinião para mil e micro gd a tarifa binômia assim como a medição horária ela é possível necessária e urgente inclusive a nossa opinião é a seguinte para quem tem a geração também diferente o local da geração diferente do local do consumo que são aí os condomínios solares você tem que ter a medição no momento da geração e no momento do consumo até para trazer essa próxima dos benefícios que aquele tipo de geração está trazendo e para a BT nós não descartamos totalmente a nossa proposta é que a distribuidora tem que conhecer muito bem o seu mercado se ela não conhecer bem o seu mercado ela não está fazendo uma prestação correta do serviço então acredito sim que as distribuidoras conhecem bem o seu mercado e que esse tipo de tarifação aí sim para buscar aquele objetivo inicial de consumo eficiente de eficiência no uso da rede ele pode ser feito de acordo com a indicação da própria distribuidora que conhece o mercado então a nossa proposta é que em mercados maduros ou uma área madura suponha que eu tenha uma área madura dentro da minha área de concessão em que eu vejo que o consumo daquela área já é alto o poder de compra ou de pagamento daquela área é propício eu posso sim chegar para o regulador e falar olha sabe essa área aqui de acordo com essas coordenadas aqui eu quero delimitar que essa área aqui vai ter tarifação binômio por quê? porque o consumidor aqui já chegou no nível de consumo muito alto o próximo passo dele é buscar eficiência então eu tenho que dar um sinal correto de eficiência para esse tipo de consumidor ele não vai ter como aumentar mais o consumo então eu tenho que buscar agora o uso eficiente da rede e esse sinal tem que ser dado claramente para ele e da mesma forma a proposta nossa é que as servidoras encaminhariam isso para a NEO analisaria verificaria se os benefícios fazem estão de acordo autorizaria e mais depois se faria o que a gente chama de pós-mortem projeto pós-mortem o benefício que estava no projeto na prancheta ele se realizou na vida real foi possível colher isso então são experimentos que vão ser feitos até para o próprio amadurecimento nosso nessa discussão de tarifação binômica bom pessoal muito obrigado era isso que eu tinha que falar obrigado convidamos agora o senhor carlos varia presidente da associação nacional dos consumidores de energia a nasce para apresentar a visão dos consumidores bom dia a todos em primeiro lugar gostaria de agradecer a NEO pelo convite a oportunidade de estar aqui com vocês para discutir esse tema que é a tarifa binômica antes de entrarmos no tema deixa eu simplesmente situá-los onde está a NACE a NACE associação nacional dos consumidores de energia foi fundada em 2006 e hoje entre os seus associados chega um consumo de aproximadamente 4 mil megawatts médios o grupo de empresas que hoje participam da NACE é esse que eu estou mostrando para vocês e como vocês podem verificar isso a gente tem uma gama vasta de consumidores desde empresas que estão conectadas a linha básica e até prestadores de serviços que tem tarifa B que é o caso daquilo que nós estamos discutindo aqui especificamente para tratarmos do tema eu levantei um histórico e o histórico a exemplo do que nós já vimos na apresentação anterior ele começa lá em 1968 interessante chamar a atenção que já se preocupava com isso há 50 anos atrás como é que nós vamos fazer e naquela oportunidade então se encontrou a aplicação de uma forma monômia evidentemente com todas essas dificuldades que a gente tem de implantar uma edição como essa no país do tamanho do Brasil se estimando um fator de carga para o consumidor 50 anos depois a gente dá de cara com o decreto 8826 que então possibilita a implantação dessas tarifas só que nada aconteceu a gente desde o decreto de 2016 acabou não acondicionada e não acondicionada muito provavelmente por essas dificuldades que a gente tem de determinar como fazer esse trabalho esse assunto voltou a volta na CP53 que é a tão necessária reforma do modelo que você pode imaginar do ponto de vista de uma distribuidora veja bem eu estou aqui falando em nome de consumidores as distribuidoras tem um investimento para atender o mercado e obviamente esse investidor espera um retorno por esse investimento ao consumidor cabe fazer a sua escolha baseada nessas condições de preços e aquilo que representa para ele optar por esse modelo a tarifa precisa ser clara senão o call center não vai aguentar de tantas ligações para poder atender o que está sendo questionado é isso que se espera desse trabalho que a gente hoje está desenvolvendo com a CP002 do ponto de vista ainda contextualização a gente precisa imaginar como é que as coisas estão acontecendo quer dizer o consumidor hoje com um perfil diferente de uso de rede diferente acaba pagando por uma tarifa igual quando isso não me parece justo o próprio exemplo colocado na nota técnica deixa isso muito claro os volumes que você tem de um consumidor como esse que você vê do lado esquerdo e do lado direito eles são totalmente diferentes e um ele acaba consumindo demandando muito mais da rede no entanto ele acaba pagando o mesmo preço do que um consumidor que tem basicamente um consumo flat e esse é o grande desafio que a gente vê pela frente outro desafio que a gente tem que entender que existe e o consumidor está consciente disso está vendo isso acontecer é a questão do custo da disponibilidade você tem um custo de disponibilidade para aqueles que estão com geração distribuída que certamente não reflete o custo da rede você acaba com isso criando um subsídio cruzado tudo aquilo que a ANAS e os consumidores não desejam hoje já existem subsídios demais na conta de energia para você ter que conviver com mais este subsídio que vem aí ou que está acontecendo precisa ser considerado precisa ser resolvida essa questão da isenção da parcela da TUD para os consumidores de GT e considerar que não é possível a gente manter isso só com os custos de disponibilidade bom ainda dentro dos impactos que a gente tem a gente está olhando essa questão do trabalho que agora a gente enfrenta com a CP002 e a e a e a e a CP010 exatamente para tirar ou retirar este impacto que a gente está vendo hoje na conta na conta de luz então vamos cumprir essas fases que estão hoje estabelecidas e uma delas é essa que nós estamos conversando agora quer dizer a discussão através de audiência pública é importantíssima mas o objetivo é que a gente chegue ao final de 2019 com um texto de uma resolução normativa que realmente seja efetiva e traga então clareza do que pode ou não ser cobrado do consumidor eu fiz também uma análise do que acontece e também isso com base nos dados que estão na nota técnica quer dizer é interessante que o notar que o número de instalações de GD ele tem sido inferior do que o projetado pela própria agência mas por outro lado o que mais impacta hoje não é o número de instalações e sim a potência instalada e isso aí nós podemos ver no slide seguinte quer dizer em termos de potência instalada a gente está cada vez mais usando a rede o que o que aconteceu não é para a gente estar indo para esse por esse caminho tendo número de instalações menores e potência instalada maior essa questão dos dos sítios onde você instala painéis e consome por outro lado com o mesmo CNPJ da empresa e isso uma vez mais está muito claro isso não paga o custo da rede então a gente precisa estar muito atento para essa questão porque isso pode levar a gente para uma questão como essa quer dizer o que está ocorrendo por exemplo na área da CEMIG você tem um uma distribuidora que hoje tem uma capacidade instalada em razão de vários benefícios ou subsídios se vocês quiserem chamar comparado com as demais distribuidoras do país então distorções como essa a gente precisa ficar atento porque assusta essa questão da geração ou da GD fora do site e certamente essa geração ou você ter a possibilidade de combinar a geração fora do site explica esse crescimento assustador que a gente está vendo e obviamente isso está previsto dentro da regulação a resolução 482 já permite que você tenha esse tipo de uso e por essa razão você está tendo esse crescimento tão grande nós fizemos uma conta e na verdade uma das grandes preocupações que a ANASI tem é essa questão dos subsídios o consumidor além de pagar uma das contas mais caras ele paga uma série de subsídios dentro da sua conta de energia que não tem nada a ver com o seu processo industrial ou de prestação de serviços é um insumo que acaba ficando muito caro para o consumidor e tirando a competitividade do seu produto então quando a gente faz uma conta muito simples a gente vai ver que num futuro bem próximo nós podemos chegar a aproximadamente 7 bilhões de reais em subsídios de GD e isso preocupa realmente a gente não pode deixar que esse subsídio cruzado como eu disse no início continue afetando a conta dos consumidores aqui então a gente faz as nossas considerações dizendo para vocês o seguinte quer dizer se pensa há 50 anos desde 1968 que nós devemos fazer alguma coisa com relação às tarifas e volto a repetir quer dizer nós estamos indo por um processo complexo ontem nós já vimos aqui hoje de manhã acabamos de ver a complexidade que é você adotar uma nova tarifação mas ela precisa se adotada precisa vir com benefícios outra questão é a evolução da GD nos últimos anos que tem usado essa questão a seu favor dentro da regulação mas não pode continuar dessa forma então o que a gente precisa avaliar de fato é essa questão se queremos ou não continuar com esse subsídio cruzado na nossa visão isso é impossível você manter essa condição hoje na conta de energia assusta esse número que em 2024 a gente pode chegar a 7 bilhões para a GD o que isso vai representar aí 40% do valor dos descontos tarifários do orçamento da CDE em 2018 ou seja lá vamos nós como consumidores discutir as rubricas da conta de energia e saber se isso é ou não viável ou até chegar ao ponto como a NASF já teve que fazer de judicializar um processo questionando rubricas que integram a CDE eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é essa que está no fim da apresentação quer dizer o consumidor não contemplado pela GD não deve não pode pagar por essa conta quer dizer hoje a GD é uma realidade está presente nós precisamos aproveitar o mercado de fotovoltaica solar mas isso precisa ser com consciência e aquele que não usa não deve pagar por essa conta era isso que eu tinha para vocês obrigado e convidamos neste momento o senhor Gustavo Buiat presidente da o sol energias renováveis para apresentar a visão da geração distribuída bom pessoal bom dia a todos antes de mais nada eu gostaria de agradecer a NEO pelo convite para estar podendo apresentar o tema aqui hoje e a ideia que agora nesse momento é apresentar a nossa visão enquanto agente de geração distribuída ao sol ela aplica o conceito de geração distribuída considerando que é uma ação de eficiência energética e que é uma ação também para a gente poder dar confiabilidade no suprimento de energia como combinando diversas fontes por isso que a geração distribuída embora a discussão seja muito focada no sistema fotovoltaico ela não é só sistema fotovoltaico ela é composto também de biogás de biomassa tem a questão do eólico próprio hídrico e por último e talvez com grande relevância a questão do armazenamento atualmente nós temos 22 mega em operação de fotovoltaico com mais 11 em execução temos 2 mega também de biogás 300k em implantação de biodiesel B100 e aí é uma fonte que a gente é despachável controla e com o eólico hídrico por se tratar de dimensões maiores o que a gente tem feito é tentando otimizar o uso da rede hibridizando colocando o sistema fotovoltaico onde existe ociosidade e finalmente agora o armazenamento também que ele entra com uma importância muito grande nós estamos conectando a rede agora em janeiro um sistema de armazenamento de 1,2 MVA e um segundo com 300 o que nos leva a operar com pelo menos 1,2 eu vou falar um pouco disso mais para frente bom o sistema de compensação acho que é chovei no molhado acho que todo mundo está familiarizado aqui antes a gente tinha só uma forma a gente só consumia energia a gente não tinha um papel ativo a NEO deu a sinalização em 2012 com a 482 e a partir daí deu essa possibilidade de você poder gerar energia e consumir ali no seu local e tendo excedente também você poder exportar para a rede deu a sinalização e isso começou posteriormente ela aprimorou a questão das modalidades mas a gente vê claramente pela quantidade aqui que o conceito inicial de geração junto a carga é o que começou é o que drivou mesmo essa questão da GD mas existem as outras modalidades que vieram ganhando força nesse tempo nós particularmente acreditamos que existe uma forma de buscar inclusive benefícios para o sistema de se fazer um modelo de geração compartilhada digamos no ponto de vista de crédito e de geração junto a carga não necessariamente na unidade consumidora mas em pontos locacionais que a gente pode estar aliviando inclusive os alimentadores da rede então para a gente o aperfeiçoamento do modelo tarifário para os consumidores de baixa tensão ele deve ter como objetivo principal número um a modernização do setor permitindo a inserção de tecnologias de inovações tecnológicas número dois a gente tem que com isso também alavancar a indústria nacional seja ela fotovoltaica de armazenamento de medidores e por fim tem que ao mesmo tempo promover os estímulos necessários a eficiência das empresas de distribuição através de uma operação eficiente e adequada a recuperação dos investimentos assim como nós da GD que fazemos investimentos eles também fazem o investimento e eles esperam que isso retorne de alguma forma hoje se a gente falar dessa questão de modernização do setor então o que seria essa modernização do setor existem cinco pilares que vem sendo dito aí já pela literatura desde 2011 naquela época ainda falava indústria 3.0 mas já estamos na 4 que são 1. energias renováveis 2. geração distribuída 3. tecnologia de armazenamento 4. não tem como separar elétron de bytes mais IoT informação tecnologia da informação e finalmente a questão do veículo elétrico esses são cinco pilares que agora começam a driver essa questão da modernização do setor elétrico há menos de um mês atrás eu tive a oportunidade de estar em Londres e fiquei enxergando como cliente mesmo eu cheguei na casa lá e falei assim poxa o que é esse celular aqui né não é um celular não isso aqui é o medidor de energia você sabe usar isso aqui eu falei assim bom é interessante na hora que ele fica vermelho quer dizer que eu estou usando muita energia então eu dou uma olhada no que eu estou no entorno na Inglaterra tem muito aquecimento por solo aí eu vejo se naquele momento eu estou usando muito dali eu vou ali desligo e eu percebo visualmente e eu tenho na palma da mão e eu achei isso interessante que eu estava falando com uma pessoa mais de idade que não é um engenheiro aí vamos brincar então isso aqui eu filmei ah então vamos lá desligou aí ficou com 118 watts não precisa de ter uma automação ali de elemento por elemento é comportamental né agora o nosso problema eu acho que o Alexandre colocou na primeira apresentação também a gente consegue fazer uma migração dessa são 80 milhões de consumidores olha do ponto de vista de entendimento eu acho que é simples está comprovado aqui né e o mais legal é que isso aqui te permite até olha só quanto você quer economizar de energia 5% 25% isso aqui também você pode casar com a questão da necessidade da capacidade né você seta isso ali e aquilo fica visual ele vai ficar mais ou menos vermelho de acordo com o que bom eu sei que então o IoT ele melhora a visibilidade para os consumidores de baixa tensão né ele empodera o consumidor e isso a gente espera daqui a pouco eu vou falar um pouco de tarifa branca por que que talvez a tarifa branca não emplacou vocês tem informação será que eu consigo na minha casa é legal eu ter tarifa branca ou não dos pilares que eu falei para vocês isso aqui é um exemplo isso aqui não é Londres não isso aqui é Uberlândia né isso aqui é minha terra então é normal já o aquecedor solar ele entra como eficiência energética né você coloca ali o painel solar fotovoltaico gerando a energia né o segundo pilar o carro é 100% elétrico 100% mesmo não é híbrido né e ali tem um monitoramento de tempo real das cargas aí vocês vão falar pô o cara está falando que é a casa dele né é a minha casa só que eu instalei o primeiro sistema fotovoltaico em 2012 também todo mundo falava assim isso não vai acontecer hoje nós estamos aqui discutindo o efeito de 50 mil clientes então não adianta a gente ficar querendo e achar que isso não vai acontecer isso vai acontecer com o tempo né e o mais importante disso aqui é que eu não precisei esperar de repente a distribuidora tomar essa decisão de pegar e falar assim olha vamos lá eu preciso mudar os medidores e tudo nós por uma questão prática como o Alexandre falou a geração distribuída e aí nós estamos falando de um de um grau né o pessoal entende investe lá 20, 30, 40 mil reais ele falava assim ó isso aqui vai gerar 500 kWh por mês passava um mês o cara te ligava rapaz o negócio está injetando está gerando só 100 você falou que era 500 aí é mas 400 você consumiu consumir como? eu estou olhando aqui esse é o sistema do monitoramento do inversor e lá no medidor da CEMIG está com 100 nós precisamos da visibilidade para isso aqui então desenvolve-se um dispositivo tranquilo que comunica com a internet todo mundo tem internet em casa e com não invasivo com sensores de corrente você coloca lá e começa a medir o que eu gero o que eu consumo eu particularmente olha um perfil de carga desse aqui ah legal aqui você tem um pico muito grande estou fazendo um uso ineficiente da rede aí é interessante a gente começar então a interagir a bater bola até para a gente definir assim será que eu necessariamente preciso carregar o meu carro elétrico às 8 horas da noite em pleno horário de ponta se eu for para a tarifa branca eu não vou fazer isso eu vou colocar um timer na tomada lá e vou falar cheguei 7 horas em casa pluguei mas ele só vai ligar depois da meia noite sei lá e aí você começa a ter ações que permeiam isso agora o avanço da GD ele impõe desafios importantes para a distribuidora né porque o consumidor nós nós começamos a ficar mais ativos opa eu tenho oportunidade de gerar minha energia eu quero participar disso eu quero gerar minha energia só que com isso também eu começo a complicar quando isso começa a ter uma penetração muito forte porque eu começo a sair de um modelo que antes tinha um fluxo unidirecional e agora eu estou colocando fluxos bidirecionais agora eu tenho fluxo reverso mas isso impacta e como que impacta? é interessante dizer que os consumidores eles reagem a sinais econômicos eu citei para vocês em 2002 em 2012 perdão primeiro sistema foi conectado lá na cidade de Berlândia naquela época era 12 reais o watt pico poxa isso não dá certo isso não funciona não sei o que hoje nós estamos aqui de novo olha o crescimento que isso aqui teve né então essas inserções e quando dá o sinal e a anel deu o sinal lá atrás da forma que foi concebido o sistema de net metering o sistema evoluiu dessa maneira lembrando que quando você olha os dados da anel fica muito claro ali clientes residenciais e comerciais o que que isso representa né bom então a distribuidora ela sai de um modelo que era geração transmissão e consumo e agora passa a entrar num modelo que aquele modelo da casa representa muito disso aqui isso aqui até a figura retirada lá do do relatório de recursos energéticos distribuídos da EPE desse ano só que à medida que eu faço isso né começam a aparecer alguns problemas podem aparecer não é que estão aparecendo podem aparecer tensão excede limites né aí poxa então ou eu vou ter que instalar regulador de tensão aí isso significa mais investimento ou eu vou ter que mudar o recondutoramento porque eu vou ter que reduzir a impedância a corrente falta é mais elevada eu tenho harmônicos aí que podem levar a redução de vida útil dos filtros e por aí vai né então nós temos que estudar isso de fato como que vai ser isso porque o distribuidor também precisa se preparar no seminário da 482 teve uma apresentação excelente eu convido a todos caso não não tenham visto está disponibilizado no site da ANEL do professor Valmir é um PID feito junto com a CPFL eles fizeram um estudo eles estudaram lá 78 mil redes secundárias analisaram falando assim olha qual que é o nível de penetração que aí a geração distribuída vai começar a me dar esse tipo de problema e eu vou ter que fazer previsão de investimento o que é legal é que chegou a uma conclusão que os impactos são mais localizados do que generalizados e 85% das redes de baixa tensão da CPFL paulista tem capacidade para receber até 20% de penetração de microgeração ou seja até 20% então nós podemos ir trabalhando indo nessa linha que não tem necessidade de reforço muito interessante esse exemplo que foi dado lá tem um projeto eles colocaram 230 telhados no bairro Barão Geraldo e aí aqui ele faz uma avaliação ele pega aqui na rede secundária um transformador de 45 KVA e ele coloca 80% de penetração aí você vê do ponto de vista de energia importada e exportada é o que a gente fala assim o consumidor pode zerar a conta mas ele criou um fluxo reverso ali ele criou esse fluxo reverso aqui pela concentração mas a gente tem que considerar que isso aqui é um perfil um cliente residencial que está agrupado ali e tudo mais ao sol tem mais de 70 agências bancárias com geração distribuída instalada no estado de Goiás e Minas e a gente coletou os dados de consumo dessas agências bancárias que são de baixa tensão pelo nível de potência você vê aqui 50 kW esse aqui é o perfil de consumo da agência bancária segunda a sexta segunda a sexta sempre desse jeito aí surge a primeira pergunta qual que é o horário de ponta brasileiro ele é igual para todo mundo em toda região não sei o que nós estamos vendo aqui uma figura que mostra que tem uma ponta de consumo entre 10 e 17 no telhado eu tenho lá a minha geração fotovoltaica com potência de pico da ordem de 40 quando eu sobreponho as curvas perdão o azul aí é o que fica resultante que eu estou consumindo da rede então eu tenho 100% de simultaneidade começa a ser eficiência energética eu estou aliviando a rede tem redução de perda eu tenho zero fluxo reverso não vou fazer a distribuidora ter que fazer reforço ter que fazer investimento e etc essa daqui agora é a curva resultante e aí se eu pegar ainda e falar assim em um eventual binômio alguma coisa eu quero setar aqui eu vou ter uma vamos fazer uma analogia com o grupo A uma demanda contratada de tanto quer definir como sendo 20 beleza a bateria está aí para poder fazer o peak shaving e eu posso a partir disso então e a distribuidora vai me enxergar como sendo um cliente com 20 kW aí eu vou fazer eu até peguei esse gráfico que é o mesmo que o Carlos utilizou anterior lá na nota técnica lá fala não estou enxergando aqui mas dado o modelo regulatório baseado no faturamento líquido custos deixaram custos que deixaram de ser pagos devido a diminuição do montante faturado ou seja diminuição do consumo são redistribuídos aos demais consumidores aí ontem à noite eu fiquei olhando esse gráfico aqui e aí pensei ainda falei assim poxa é interessante porque aqui mostrou claramente eles usam a rede de forma diferente com a monômia e ele está ali é como se diz estão pagando a mesma coisa e estão usando de forma diferente agora vamos supor esse cara aqui então quer dizer que ele está usando mal a rede aí eu vou lá e instalo um aquecedor solar porque antes eu gastava muito com chuveiro isso aqui é tudo hipotético tá gente isso aqui é só uma só para a gente fazer uma reflexão aí eu tirei aqui deixei de consumir ali 10 kWh aí a pergunta é os custos que deixaram de ser pagos devido a essa diminuição são redistribuídos aos outros consumidores né isso é um subsídio cruzado e essa daqui eu transformei a curva que estava aqui eu transformei com pente bruxo mesmo só para a gente ver nessa curva aqui é a curva que eu mostrei para vocês ali do ar-condicionado não é isso eu tenho um pico aqui e tal e se eu conseguir fazer ela flat poxa a eficiência energética pura eu acho que existem benefícios aí e aí só para colocar mais uma pimenta ainda essa questão de distribuição de encargo o autoprodutor ele é isento de encargo e o micro e mini gerador se ele é pequeno e aí outra pergunta o que que isso significa na conta global que está sendo distribuído para o restante isso aqui só para a gente fazer reflexões bom mostrei o lado bonito de segunda a sexta aí chegou o fim de semana fim de semana a agência está fechada a agência está fechada está lá a potência caiu para caramba a geração subiu opa agora eu tenho o fluxo reverso aí você começa a ter várias opções você dimensiona um sistema de bateria maior ou então dependendo de como que é a equação financeira você pode até decidir também de falar não se chegou num determinado nível aqui eu desligo e faço a conta de tudo a depender de como que a tarefa binômia está montada por aí vai o nosso entendimento é que existe uma forma também de você olhar as cargas não somente naquela unidade consumidora olha que interessante isso aqui a simultaneidade dessa agência aqui nós fizemos isso para várias ela é de 80% ela não é sempre por causa do sábado e domingo está claro mas durante a semana porque aqui vejam que eu mostrei curva para vocês no curvas que a gente chama do clear sky sem variações e tal então aquele ali seria o case mais como se diz emblemático bom isso aqui também tudo é para a gente ficar na discussão isso aqui peguei lá um bairro de Uberlândia e falei olha esse cara aqui resolve colocar 3k esse aqui 5 todo mundo e assim começa a microgeração espalhar igual é o caso lá da CPFL aí a primeira pergunta que a gente observa é tipo assim olha esses inversores menores de repente a grande maioria não tem controle de fator de potência então ele vai perturbar a rede e aí sim pode chegar em alguma coisa que olha vou ter que fazer investimento aqui por aí vai agora e se eu pegasse esses caras que aqui só voltando ele tem uma geração para o leste outra para o oeste então a gente fez um estudo de 10 amostras de sistema de geração distribuída em Uberlândia com a mesma potência você pode ter variação de até 21% de geração por conta de orientação por conta de sombreamento e por aí vai a gente pegou e falou assim poxa e se ao invés de eu distribuir isso no telhado dele eu colocasse ali o medidor para o cara ter consciência e de repente a distribuidora fala para mim cara eu estou em um ponto ali da rede ali eu estou com um problema eu estou com um problema ali de reativo de alguma coisa você fala assim opa então espera aí será que se eu não juntar essa galera aqui formar um bloco aqui colocar ali eu não posso estar até gerando mais energia para o cara eu dou visibilidade do meu sistema para o operador para o distribuidor em alguns momentos ele tem até a decisão eu presto um serviço ancillar porque a tensão está caindo está subindo opa inversor funciona mais assim fator de potência etc ou seja a gente começa a ver os benefícios sistêmicos mesmo condomínio lá da foto isso aqui é interessante também eu já tinha mostrado essa figura no seminário lá dos condomínios aqui ó todo mundo instalou fotovoltaico cheio de sombra em volta cada um com uma banda não sei o que e tal durante a semana estou lá trabalhando o dia inteiro estou só injetando mas aí nós pegamos um prédio comercial aqui pegamos um andar só o circuito de ar-condicionado e aí nós percebemos que poxa se esses módulos tivessem tudo aqui em cima desse telhado eu estava tendo 100% simultaneidade aí no fim de semana fim de semana aí não tem ar-condicionado lá também mesmo problema do banco é mas fim de semana aí a turma gosta de ficar em casa liga chopeira não sei o que aumenta o consumo então eu tenho até uma complementaridade de cargas e eu posso fazer aqui eu evito o fluxo no sentido contrário eu posso sair daqui eu estando no mesmo circuito no mesmo alimentador isso aqui é tudo só para a gente ir refletindo que eu posso sair do mundo da unidade consumidora também e ir para outro mundo então isso aqui seria o que é factível poxa a gente tem já a modalidade não é permitida a cooperativa não existe lá na modalidade geração compartilhada porque que então o próprio consumidor não pode ser o dono do ativo mas instalado em um local que cause benefícios que tenha benefícios para o sistema como um todo essa é a provocação que a gente tem nesse sentido de vamos sair de parar de olhar para o próprio umbigo como se diz e vamos tentar enxergar como um todo uma visão para o setor de forma geral esse aqui é um caso real lá em Uberlândia não sou bairrista não é porque estamos fazendo trabalho por lá então a gente testa lá e depois a gente vai validando nos outros lugares isso aqui é um projeto de P&D que ele inicia com essa questão de falar poxa tá bom estou instalando 300k aumentando para 400 e estamos instalando aqui 1,5mva de bateria com alguns métodos de carga de bateria para aumentar o tempo de vida para vocês terem uma ideia a gente tem aqui 20k já em operação que a gente está utilizando bateria que ia para o descarte lá para a reciclagem de data center e de fato funciona você tem simultaneidade aqui a hora que está carregando e tal e no horário que mais precisa se é que ele é o horário que a gente mais precisa mesmo nesse local eu faço essa injeção e eu leio o que está vindo da média naquele ponto ali e tome decisão assim não injeta mais reativa aqui que nós precisamos dar uma ajeitada na tensão e o outro ponto que nós decidimos é que nós mandamos fazer também aqueles medidores que foi mostrado no terceiro slide que não invasivo e aí a gente vai fazer como se diz a perturbação aqui e a gente vai instalar isso nas unidades de baixa tensão para ver se realmente o que eu estou fazendo ali reflete para que? para a gente começar a ver os benefícios e aí eu chamo a atenção para vocês a própria CEMIG teve uma chamada recentemente falando disso olha integração dos recursos distribuídos com o NOC deles com o sistema de operação porque podem ter benefícios nisso aí e um ponto que eu chamo a atenção os preços das baterias eles estão caindo isso aqui é um projeto da chamada 021 que foi previsto para comprar um mega um valor X ele foi adquirido agora por 60% de X igual os 12 watts pico lá do fotovoltaico ele virou hoje 5,50 5, etc é natural que isso aconteça e à medida que isso acontece agora é natural que vamos ter as inserções aí por fim eu já estou praticamente terminando é muito interessante essa questão de medição de tarifa binômio e tudo a gente precisa ter essas medições isso aqui agora eu estou dando um exemplo não do ponto de vista do consumo mas da própria geração todo mundo aqui no Brasil fala nós estamos no hemisfério norte sul tem que orientar a placa para o norte será? isso aí tudo depende de uma série de coisas eu fui brincar com a tarifa branca a tarifa branca tem um horário intermediário fora de ponto se eu jogar essa placa aqui para o oeste e não para o norte eu começo a entrar um pouco no horário de ponta está muito claro aqui em janeiro consegui gerar 20% mais kWh e gerei 18% mais de economia financeira isso se a tarifa branca estiver valendo no sistema de compensação dessa forma por posto horário então aqui você começa a observar poxa existem coisas que dá para fazer até para remunerar mais aqui eu até ajudo mais o sistema numa época que estamos utilizando mais ar-condicionado foi mostrado lá é das 10 às 17 então medição ela é extremamente importante foi colocado aqui o Alexandre falou também olha medição você tem que ter a medição da potência e tudo e aí nós temos outras fontes isso aqui é um sistema de biogás esse já é a tarifa binômia e olha que interessante a gente vai lá tem uma quantidade de gás e fala assim putz hoje liga 11 horas da manhã porque eu tenho gás aí para tocar até 9 horas que é quando terminar a ponta e eu vou no limite daquela potência só que eu poderia estar fazendo melhor eu poderia estar conversando com a distribuidora e falando assim o que você está precisando nós estamos aqui nessa ponta de linha aqui é isso aqui mesmo que eu posso ajudar eu não posso prestar um serviço ancillar porque aqui eu estou olhando puramente financeiro do ponto de vista da remuneração o horário de ponta a energia está mais caro não sei o que tal por isso que eu falo geração distribuída também não é só solar fotovoltaico eu venho de uma cidade eu vivo repetindo isso para todo lugar que tem mais suíno do que gente lá por conta da BR Foods lá tem biodigestor para tudo que não tem lado tem que aproveitar esse potencial então para mim é muito evidente a geração distribuída ela tem uma série de vantagens compensação de energia reativa controle de tensão redução de perdas claro se eu estou num horário de ponta e eu estou aliviando ali o alimentador ali os pontos ali e você tem menos perdas a pergunta é quanto a pergunta é quanto regulação de frequência para geração distribuída eu diria que é um pouco mais complexo falar nisso vamos deixar isso para geração centralizada mas liberação de capacidade na transmissão melhora na confiabilidade no suprimento de eletricidade e postergação de investimentos isso é extremamente importante a gente deu alguns exemplos então eu acho que o regulador ele deve definir a tarefa da rede de forma que as ações dos consumidores ativos esses que passam a produzir a energia ele não beneficia somente eles beneficia o sistema como um todo como através dessa interação dos serviços ancillários que a gente começa a entender o perfil de carga o horário da ponta nacional cada região é diferente e a questão da eficiência energética a questão que a hora que vem é mas como que a gente vai inserir esses benefícios no sistema tarifário primeiro nós temos que calcular nós não sabemos então eu coloquei essa figura aqui porque é a figura da revisão da 482 e onde que ele entraria é uma questão onde que entraria então eu acho que para a implantação da binômia isso aqui é um processo de mudança gradativo por N motivos o pessoal antes falou o Alexandre falou o Carlos falou tem a questão dos consumidores também então na minha visão aqui na nossa visão um é instalar os medidores para os consumidores de grupo B instalar isso de imediato isso pode ser feito lá na solicitação de acesso nós temos que aproveitar que 50 mil parece muito mas 50 mil não é nada é muito pouco diante de um universo de 80 milhões é muito pouco e aí sim a gente começa a avaliar essa questão da flexibilidade vocês viram que com 70 unidades monitoradas nós chegamos a um tipo de conclusão podemos chegar a outros a distribuidora ela tem que ter tempo para planejar então não adianta falar não vamos mudar para binômio não tem como não dá agora não dá tem que planejar para planejar nós vamos ter que aprender antes também o Alexandre acabou de mostrar essa questão do fator de capacidade é complexo você criar um modelo baseado no fator de capacidade se necessário pode ser feita até uma revisão no custo de disponibilidade que hoje está dos 100 kWh tudo bem mas não dá para implantar diretamente uma uma tarifa binômia e tem a questão do direito adquirido é aquela velha história olha você fez um investimento pensando que vai ter um retorno nessa situação nós não podemos mudar a regra do jogo com a bola rolando então tipo assim o direito tem que ser adquirido instalei a regra era essa então para esses consumidores que fizeram assim a regra tem que continuar e o meu entendimento que eu tenho escutado é que isso já está pacificado tem que continuar dessa forma bom agora quando que vai ser esse momento eu coloquei aqui 2000 e coloquei uma interrogação tem a questão do 31 do 12 de 2023 aí mas eu coloquei uma interrogação a única coisa que eu tenho convicto é que nos próximos anos nós não vamos chegar a 10, 20% de penetração então nós não vamos causar nenhum problema desse tipo então o que nós temos que usar esse período para aprender para colocar dados coletar avaliar ver como que isso vai ser feito para aí sim na hora que a gente define olha isso aqui existe um processo de educação até do próprio consumidor mesmo se for para mudar como que seria isso é igual eu fiz a brincadeira na minha casa da tarifa branca deixa eu simular como que seria a tarifa branca na minha casa tem que ter esse período e por fim a implementação definitiva então de posse dos dados aí sim você poderia desenhar uma tarifa binome que fosse capaz de oferecer sinais temporais e locacionais então existe essa questão do temporal a depender do tipo de carga que você tem e o locacional também isso tem que ser valorado de alguma forma com equidade transparência para que a implementação permita uma estabilidade nos próximos anos dando segurança aos consumidores aos distribuidores e aos investidores no setor elétrico brasileiro essa era a visão que eu queria compartilhar com vocês então teremos agora a mesa de discussão já está composta pelos senhores Alexandre Nogueira o Carlos Faria e o Gustavo Buiat então convidamos o moderador o senhor Robson Yatsu especialista em regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica para compor a mesa de discussão bom dia a todos acho que a dinâmica dessa mesa é muito parecida com a que aconteceu ontem a gente tem os microfones para a plateia fazer algumas perguntas mas inicialmente eu queria agradecer a participação dos representantes dos principais players do setor que representam os principais players do setor o debate hoje eu acho que na mesma medida que nós tivemos ontem ele está sendo bem rico ontem nós tivemos um spoiler vamos dizer assim da proposta da ANEL onde os senhores puderam conhecer um pouco de como que a ANEL está estudando a área técnica da ANEL está estudando o assunto tivemos também o debate do Ministério de Minas Gerais fazendo ponderações em relação ao papel institucional da ANEL do Ministério do Legislador as suas políticas públicas também tivemos a visão do órgão de defesa do consumidor principalmente ponderando que a distribuidora está ali na linha de frente e foi um dado interessante que ela trouxe que grande parte das reclamações está no entendimento dos consumidores em relação às suas tarifas e aqui a gente está justamente discutindo esse tema que com certeza vai trazer uma maior complexidade e também eu acho que um tema que ontem foi recorrente foi a questão de que não existe almoço grátis a gente tem uma conta a ser paga se a gente for pensar por exemplo na troca de medidores e aí eu já até antes de abrir para a pergunta de todos eu queria começar fazendo também uma pergunta para o Alexandre que foi na sua apresentação você pontuou muito essa questão da troca de medidores como a melhor alternativa para a implantação de uma tarifa binômia e pelo que eu entendi os números em torno de 30 bilhões é claro que depois você ponderou que talvez isso seja algo optativo para cada distribuidora só que para discorrer um pouco mais sobre isso como você vê a inserção desse novo desafio para as distribuidoras se elas teriam condições de fazer frente a esses investimentos sendo que existem outros compromissos para a questão da qualidade para a questão da própria expansão da rede de outros critérios de modernização também se os distribuidores teriam capacidade de fazer frente a esses investimentos e também em relação aos medidores nós tivemos uma conversa lá na ANEL com o Inmetro e até de certa forma um pouco nos surpreendeu e até a gente tem aí também a experiência da tarifa branca o tempo que se demorou para implantar o sistema de tarifa branca por causa da infraestrutura de medição e nessa conversa com o Inmetro eles nos pontuaram que não existe medidor de demanda homologado no Brasil nem os do Grupo A inclusive os medidores que são utilizados hoje na medição de demanda do Grupo A não são homologados pelo Inmetro e o Inmetro como foi no caso da tarifa branca ele entende que se for aplicado para baixa tensão ele teria que se fazer presente ele teria que criar uma norma homologar os medidores criar padrões de medição e tudo mais e isso daí a gente com certeza pela experiência da tarifa branca vai demandar um longo tempo então discutir isso também a questão do tempo de implantação dessas medidas em relação a substituição do parque de medidor Bom, Robson eu vou começar da última pergunta a questão do Inmetro realmente todos nós sabemos o quão complexo se colocar uma nova tecnologia à disposição e já homologada pelo Inmetro não só da tarifa branca como outras soluções que se encontram lá no Inmetro até soluções mais simples mais baratas que até hoje não foram homologadas para fins comerciais aqui no Brasil então realmente essa é uma restrição que nós temos mas enfim eu digo eu vejo como uma restrição mas que a gente tem que trabalhar junto se caso a gente opte porque tem que ter essa solução da instalação do medidor o medidor que a gente fez o cálculo ali só para explicar um pouco é o medidor mais simples é o que mede a carga e mede a comode não imposto horário e também ele não tem a questão da comunicação é muito diferente de um medidor que você vai pedir vai medir posto horário vai ter a comunicação e você vai acompanhar os gráficos ali até que o Gustavo mostrou da sua carga do seu consumo e da sua geração esse medidor ele está em torno entre 800 a mil reais hoje então aquela conta de 30 milhões ali ela duas vezes e meia mais sobre a questão da tarifa binômia a gente vive realidades distintas então se eu for pegar por exemplo tem áreas de concessão nossa que o consumidor já pede esse tipo de medição esse tipo de tecnologia o consumidor já quer isso já tem poder de pagamento para isso então quando eu coloquei assim a gente tem que ser seletivo e a distribuidora que melhor conhece o teu mercado tem que fazer uma proposição aí sim é a vantagem de você ter dois tipos de tarifação monômia e binômia tá a quem se aplica você vai saber a quem se aplica então tem áreas nossas lá que podem se mostrar áreas consolidadas em que o consumidor está num outro patamar de anseio né e que você pode sim buscar a aplicação da tarifa binômia para fins de eficiência do uso da rede né então foi essa nossa proposição ao invés de fazer uma coisa massiva é que se faça uma coisa seletiva a partir do conhecimento das próprias distribuidoras sobre o seu mercado o Gustavo mostrou ali o o medidor na Inglaterra né e aí que eu vou pegar um pouco também do do parâmetro Brasil que você colocou com esses países da Inglaterra os países europeus de certa forma os países europeus de certa forma a carga deles não aumenta mais quando ela não fica estável ela decresce é isso que nós percebemos então eles estão em um outro patamar já de consumo e nós tivemos há um ano e meio atrás no Japão uma coisa que nos chamou a atenção que a área rural no Japão tinha medidores da década de 60 e 70 lá da Toshiba eletromecânicos então até no Japão um país high tech na área rural você tem também a aplicação da tarifa monômia com medição eletromecânica então cada país tem sua solução e no âmbito do Brasil você também tem áreas distintas você tem áreas que crescem muito que demandam muito investimento como você disse que a nossa preocupação inicial é primeiro atender a nova carga depois é buscar a melhoria da qualidade obviamente um investimento a mais de medição vai concorrer com esse investimento de expansão e de busca de melhoria de qualidade então uma coisa que a gente tem que pensar e por isso a nossa proposta foi a empresa pode submeter a ANEL e aí sim vamos dizer assim cada empresa vai ter lá a sua característica de implantação dessa tarifa binômia obviamente essa característica é correlacionada com o teu mercado com o anseio do teu mercado e sobretudo poder de pagamento do teu mercado também são áreas distintas com poder de pagamento distinto então a área nossa de São Paulo a gente tem um consumidor que é completamente diferente do consumidor que a gente tem no Nordeste então acho que tem que se analisar assim por partes e buscar sim aquelas áreas que você já pode expandir essa forma de medição e apurar corretamente o fator de carga e capacidade para dar uma sinalização adequada de eficiência de uso da rede eu acho que isso é possível sim está aberto para perguntas então acredito que ali primeiro depois o Marangon na sequência bom dia bom dia senhores sou Joaquim Rolim do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Ceará muito rica a mesa e a composição o primeiro comentário que eu faria era que nas próximas eu sugeriria a presença também dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica que são parceiros de sempre da ANEL bom a minha colocação em relação a CP10 que nós do Coneg enviamos contribuições em linha do que foi falado em termos de subsídios a geração distribuída dentre outros benefícios pode também contribuir para redução de subsídios por exemplo nós sugerimos lá dois itens para serem avaliados na IR da CP10 o primeiro deles é o consumidor de baixa renda ele tem um subsídio que esse subsídio podia ser carregado para financiamento da geração distribuída para esses consumidores e com o passar do tempo após a amortização do parcelamento do investimento eliminaria-se praticamente 100% desse subsídio assim como também o consumidor rural e outros então a geração distribuída que hoje no Brasil está ainda engatinhando é um bebê porque é praticamente incipiente ainda no nosso mercado enquanto nós temos hoje 50 mil consumidores nós temos na Europa na Alemanha mais de um milhão na Austrália mais de um milhão na Itália 700 mil e por aí vai então o impacto em 2024 pela própria NEO é em torno de 1% então é um é um segmento que nesse momento precisa ser incentivado muito obrigado foi mais uma colocação não seria tanto uma pergunta né o Marangon por favor lá no fundo depois o Ricardo aqui e na sequência o Fabiano alô alô bom dia gostaria de parabenizar aí as três apresentações acho que foram bastante importantes coloco um pouco das dúvidas que a gente teve ontem tá quando a gente comenta sobre a ruptura tecnológica que a gente tem que enfrentar todos os agentes todos nós tá e gostei Alexandre do que você comentou e está muito em linha do que a gente tem trabalhado apesar de Uberlândia ter feito tá fazendo com a gente lá em Itajubá também tem feito muitas coisas na área de Smart Grid Smart Metering e Micro Rates e o que que está acontecendo a minha defesa hoje até tenho participado de palestra nos Estados Unidos é o seguinte é a tarifação distribuída o que que é isso cada um cuida do seu quintal desde o quintal da casa até o condomínio daqui a pouco o bairro daqui a pouco a cidade isso de acordo com o conselho de consumidores com distribuidora para chegar a um acordo porque cada região tem a sua particularidade então o que que é isso ora eu tenho todo um sistema de coordenação dos recursos locais de eficiência para eficiência energética para eficiência da rede e aí se eu sou capaz de fazer isso eu também transmito de forma razoável os sinais tarifários e aí a gente passa de um modelo totalmente de tarifa flat para uma tarifa dinâmica e aí vocês perguntam e os medidores nós lá em Itajubá vou fazer propaganda aqui depois o Paulo também faz a propaganda dele é o seguinte nós estamos hoje construindo medidores a 200 reais que são medidores que fazem o que? não tem aquele visor porque isso custa caro aliás qualquer drone hoje você usa o que? o celular como visor porque o visor é caro então o que você faz? você tem um sistema não invasivo não invasivo e que você mede e transforma isso em Wi-Fi conexão Wi-Fi a 3G já é um pouco mais cara mas tem solução para isso a 200 250 reais se você for produzir mais de 5 mil unidades então esse custo viu Alexandre é muito menor não é tão mil reais mil reais é o medidor de 15º harmônico etc então e esse pequenininho já mede até o 5º harmônico porque você ainda tem erro de potência é claro que aí vem outro problema que a gente comentou do Inmetro nós temos que certificar isso como é que fica mas se você estiver numa região em um condomínio você consegue minimizar esse tipo de problema que eu passo o medidor mais lá para frente do alimentador então o que eu queria dizer é o seguinte a tecnologia já chegou os consumidores já se movem dentro de casa daqui a pouco eles vão se mover nos condomínios e a gente tem que estar preparado para isso e aí a questão tarifária eu acho que o momento da binômia talvez não seja agora talvez seja um pouco mais adiante em função dessas evoluções que hoje a gente já tem conhecimento através dos casos pilotos tem ideias essa coisa então o que eu queria colocar é o seguinte o que vocês pensam nesse sentido qual é a oportunidade da tarifa binômia dado que a medição ainda não está presente e como fazer o ajuste o Alexandre comentou bem entre as visões das maturidades de cada consumidor no aspecto da GD da otimização do uso da rede e da otimização dos recursos dentro até de casa energética ok, obrigado acho que é bem por aí mesmo até na apresentação ali aquele modelo de dizer olha se você entende a carga aqui do lado e etc é uma forma que você tem de ir ajustando isso de ir criando isso e essa questão aí da tarifa dinâmica eu acho que é bem por aí mas primeiro a gente tem que fazer todo esse teste então a gente tem que ter uma fase de treino mesmo tem que bater bola e tem que bater bola entre todos os agentes para depois finalmente a gente entrar no jogo eu acho que é bem por essa linha mesmo bom eu coloquei a nossa visão ali como você disse aí infelizmente hoje um editor disponível para a gente de tecnologia a gente também sabe que tem essas tecnologias aí disruptivas que não estão ainda homologadas é de cerca de mil reais infelizmente o Brasil o Robson fez a pergunta aqui da questão do Inmetro não é tão simples entender o Brasil mas enfim tirando essa questão eu acho que a gente tem que ter a medição sim na geração distribuída imediatamente como eu coloquei discordo um pouco Gustavo só a questão de o benefício tem que ficar por um tempo então isso é uma outra discussão mas enfim nós concordamos que tem que ter o teste até para a gente verificar o real benefício dessa inserção dessa tecnologia do consumidor que está adotando essa tecnologia e mais do consumidor que ainda não adotou essa tecnologia e não adotará essa tecnologia então tem áreas por exemplo no Brasil vou pegar uma área que praticamente todo mundo conhece pega uma área ali no Jardins em São Paulo uma área que o consumidor tem poder de compra o consumidor não tem teto mas o consumidor pode buscar um tipo de eficiência maior na utilização da rede sem necessariamente a eletropaulo que é a concessionária local fazer mais investimento para aumento de carga então eu acho que tem áreas que a gente pode se dizer assim essa área aqui eu vou segregar e vou fazer um teste nela porque o consumidor aqui demanda esse tipo de serviço que é diferente se você for para Catulé do Rocha na Paraíba que o consumidor lá não não sabe o que é tarifa binômio ele só sabe a conta de energia que ele paga no final do mês e vai gerar uma complexidade se você fizer esse tipo de investimento então acho que tem que respeitar as desigualdades a heterogeneidade que a gente tem no país e a gente é sim capaz de fazer coisas aonde tem que ser feito com parcimônia acho que a gente concordou com isso e concordo com você que nós estamos não só o setor elétrico mas o mundo está passando por transformações basta ver a questão do mundo da questão da política aqui no Brasil a gente falou a disrupção da eleição a disrupção do meio político então isso está acontecendo não só no setor elétrico como em vários outros setores em nosso cotidiano e nós temos que nos preparar para isso mas enfim a conta ainda é alta e eu acho que a questão da parcimônia e a gente buscar o melhor entendimento do nosso mercado e apontar aonde a gente pode inserir isso é o caminho mais razoável só dando aqui a minha posição quer dizer hoje a gente tem uma condição e eu sempre gosto de fazer vamos fazer o fácil primeiro para depois fazer o difícil aí nós vamos descobrir onde estão as diferenças dos consumidores se está em uma área melhor ou pior o que eu acho do ponto de vista do consumidor é que nós não podemos continuar convivendo com esse subsídio cruzado que hoje existe quando você tem geração distribuída ou seja só pagar o custo da disponibilidade não resolve tem que ter algum tipo de cobrança da TUSD por exemplo para quem hoje está fazendo geração distribuída porque senão você vai ver um volume de dinheiro de subsídio crescendo rapidamente e isso a gente não pode conviver com isso acho que você pode, pode, pode olha só eu concordo a gente estudou muito isso hoje o que acontece se a ANEL tem usado aquele software OpenDSS que é um fluxo de potência que a gente usava muito na rede para redes de 69 para cima aliás a 69 é outro ponto que depois a gente tem que ver essa tarifa que está esquisita bom mas a gente tem rodado o OpenDSS para redes de IPT então hoje a gente tem um simulador que consegue verificar esses benefícios e cada região tem um benefício diferente e aí começa a complicação que eu teria que ter tarifas diferentes para cada região se eu quiser tarifar a GD porque dizer a GD melhora mas melhora quanto e aí aqueles requisitos todos que o Gustavo comentou são perfeitos a gente calcula perdas consegue calcular tudo aquilo e concordo contigo mais de 30 40% de penetração você já começa a influenciar muito a operação e a curva do pato começa a ficar muito perceptiva nesse sentido então a gente tem muitos dados com relação a essas simulações com alguns sistemas das distribuidoras e que a gente consegue mensurar esses impactos agora não é com uma tarifa simples qualquer que a gente consegue colocar isso para o consumidor e aí tem que ter localização hora de utilização confiabilidade uma série de atributos que não é fácil de a gente colocar e o consumidor entender por isso que vai ser muito complexo desculpe faço uma pergunta o Ricardo aqui levanta a mão primeiro bom dia a todos meu nome é Ricardo de Diniz eu represento o conselho de consumidores da Coppel no Paraná e na verdade eu tenho uma primeira colocação que é sobre a posição do Alexandre de decisão das empresas distribuidoras concentrarem em áreas específicas a introdução da tarifa bilona que isso fosse discutido também com os conselhos de consumidores das respectivas distribuidoras essa é a primeira colocação a segunda colocação é que a conclusão que se tem é de que a implantação não pode ser feita de uma maneira absoluta em geral a conclusão que os senhores tomaram aqui e aí entramos na questão dos medidores que é o ponto focal aí de investimentos que devem ser associados evidentemente a resultados e aí a pergunta que eu faço principalmente para o Alexandre mas vale para os outros seria o seguinte em tendo custos inviáveis para a implantação da tarifa qual seria a alternativa possível de imediato para implantar tarifa binômio principalmente olhando a questão desses investimentos e também olhando o seguinte nós estamos num país de baixo consumo individual de energia com tendência de aumentos em função da evolução de equipamentos de tecnologias as pessoas cada dia mais querem energia e se olharmos e olharmos os países desenvolvidos vocês verão que os consumos médios individuais são bem maiores e daí como que a distribuidora poderia alternativamente solucionar a questão de aumentos de carga aumentos de carga individual sem grandes investimentos quais seriam as soluções bom Ricardo vou começar pelo final da sua pergunta isso é verdade eu acho que o Brasil é um país que a gente tem um consumo crescente de energia por várias particularidades dentre as quais o aumento do poder de compra das famílias a gente observou isso nos últimos 20 anos o poder de compra das famílias fez o consumo de energia aumentar apesar de dois momentos de queda de consumo no país como um todo e o consumidor aqui ainda não atingiu a sua plenitude no consumo de forma geral então quando você compara consumo médio consumidor aqui com os países mais desenvolvidos obviamente eles estão em um outro patamar de consumo sobre a questão de que foi a sua primeira observação é lógico eu acho que na hora da gente selecionar uma área dessa tem que ter uma discussão plena não só com o regulador com uma sociedade e com vocês conselhos consumidores também por isso que nós falamos tem que se detectar naqueles nichos que a gente pode fazer a implantação com uma discussão ampla por isso que a gente está apontando vamos dizer assim essa inserção da tarifa binoma com parcimônia com áreas detectadas que áreas que a gente vê que ali sim tem oportunidade da gente buscar o melhor uso da rede então nesse momento a gente vai ter sim até mais claramente qual o tamanho dessa complexidade de se implantar um tipo de tarifação com a medição precisa da carga então começaria por essas áreas que a distribuidora com seu conhecimento pode apontar fazer uma discussão ampla com o regulador com a sociedade e aí se decidir implantar ou não essa tarifação e nós vamos ter dados precisos é diferentemente da GD como o Gustavo falou 50 mil consumidores não é nada complexo implantar essa tarifação horária e para a sociedade como um todo a gente vai ter a oportunidade de verificar o seguinte qual o tipo de medição é uma medição horária é uma medição estanque são questões que a gente hoje não tem vamos dizer assim matéria para responder de forma precisa qual a opção que a sociedade vai querer da sua forma de tarifação respondido? próxima pergunta é Fabiano da Neo Energia eu fico feliz gostei muito das três apresentações dos comentários e perguntas e me parece a minha pergunta vai ser mais no sentido de confirmar isso que nós temos mais convergência do que divergência em primeiro lugar acho que é uma questão que envolve tecnologia mas a discussão principal ela é de sinal de preço qual o sinal de preço que vai promover eficiência que vai trazer ganhos para a distribuição para os consumidores e a geração distribuída vai ser corretamente remunerada pelo benefício que ela está trazendo então nesse sentido concordando primeiro com Alexandre acho que a medição é a forma mais correta de você verificar se existe um sistema tarifário com efetiva medição quer dizer cálculos teóricos é uma coisa complicada valor fixo também acho que é algo complexo que valor fixo você também está fazendo de certa forma uma média e a demanda não só energia mas também a demanda ela é uma variável importante para auferir aí a questão da variação no tempo é fundamental acho que a preocupação dos consumidores também é super legítima no sentido de que a mini micro geração está produzindo um subsídio cruzado isso precisa ser tratado não pode ser os outros que vão pagar e essa forma de tarifação tem que tratar isso tem uma preocupação concreta de que não dá para implantar a medição de uma forma generalizada quer dizer um custo muito alto existe uma série de impactos sistemas comerciais então isso tem que ser algo gradual mas há uma convergência de que no caso da mini micro geração e aí preocupação dos consumidores do lado da mini micro geração também olha não não é bem assim eu posso estar com um sinal adequado eu posso estar respondendo a esse sinal então me parece uma conclusão minha que eu queria confirmar de que ok é um processo gradual é um processo que precisa ser bem estudado mas no caso da mini micro geração que tem uma uma criticidade poderia ser mais imediato mas confirmar se é esse entendimento que parece que é uma convergência de que precisamos sim melhorar o sistema de tarifação por conta do sistema de compensação é eu acredito que do lado da micro e mini geração a nossa posição é essa mesmo inclusive lá quando a gente fez a contribuição na CP02 e na própria 010 também a gente fala isso da questão olha precisa fazer a implantação dos medidores sim de forma imediata para começar a entender agora existe um ponto que ainda a gente tem que tratar é que eu vou voltar naquele exemplo lá da agência bancária vocês perceberam que lá de segunda a sexta eu tenho simultaneidade o tempo todo então eu não estou fazendo utilização da rede eu utilizo ela então 20% do tempo que é no fim de semana quando eu injeto eu não sei se vocês perceberam que o pico de geração 40 kW mas mesmo no dia ruim porque eu ainda tenho uma certa simultaneidade no dia ruim como se diz de simultaneidade quando tem a injeção na rede não são os 40 de pico do módulo são 28 então a questão é ok quanto que eu estou utilizando da rede quanto que eu estou utilizando da rede porque de novo se eu consigo ter 100% de simultaneidade para mim é uma ação de eficiência energética não justifica eu pagar aí você poderia pegar e falar assim não, tudo bem então vamos setar aqui um valor que fosse como no grupo A que é uma tarifa binômia beleza você pode contratar um nível de demanda que então se você ultrapassar você é penalizado então tem que se buscar um meio termo um equilíbrio entre isso também acho que não é tipo assim não, nós temos que a rede está disponível etc temos que pagar o fio e tudo não a gente pode pensar vou fazer uma analogia aqui mais ou menos como nas autoestradas entrei na autoestrada peguei o ticket andei tanto e enquanto nós estamos aprendendo quais são os benefícios para o sistema e tudo porque de novo tem uma fase agora que nós vamos ter que fazer um aprendizado quanto a isso perfeito perfeito por isso que tem que ter um tempo de ficar fazendo medições a gente ir coletando esses dados não são 70 unidades ou 230 telhados em Barão Geraldo que vão nos dar a conclusão e de novo como o Alexandre falou é um país heterogêneo cada local vai ter uma particularidade Fabiano, perfeito eu acho que para mini micro GD não tem discussão tem que ter até porque para a gente sair do campo ideológico da discussão de benefícios ou não e ir para o campo prático de saber qual o real benefício como o Gustavo até colocou a questão do subsídio também eu acho que é uma questão que tem se enfrentado não só o subsídio da GD como o subsídio como um todo eu acho que a tarifa de energia hoje a Anel já sinalizou esse encaminhamento de buscar uma revisão dos subsídios porque realmente nós não conseguimos mais o consumidor nosso não consegue mais pagar mas enfim é isso para GD é imediato não tem por que não ser senão nós não vamos ter dados empíricos para saber a real benefício desse tipo de tecnologia eu vou pedir para uma última pergunta sou eu? quem está com o microfone? bom dia Célio de Oliveira da Céu Engenharia de Goiás nós somos investidores no setor de transmissão e a partir de 2012 também começamos a estudar a questão da solar e temos alguns investimentos em geração de solar são duas colocações uma pergunta nós engenheiros eletricistas desde que a gente formou a gente apanha desses medidores de entender como é que é a conta de medir e tudo o pessoal de Itajubá foi até criar uma forma mais simples porque eu acho que a gente tinha que entender a leitura aquela colocação eu queria perguntar para o Gustavo aquele medidor ele pertence ao dono da propriedade ou a concessionária qual deles você está falando aquele da Inglaterra aquele lá ele pertence à concessionária ela disponibiliza para o usuário a medição então tipo assim no ato que ele vai lá e troca o medidor e já coloca aquele equipamento e entrega lá para o usuário agora uma coisa interessante chegou lá o usuário não entendia como utilizar ele num primeiro momento então ele tem que ser aspas treinado para entender ele e a gente na visão do Alexandre da Energiza nós consumidores se nós formos o proprietário os proprietários do medidor por exemplo mil reais um ar-condicionado custa mil reais então se eu puder investir no medidor da minha casa resolvi o problema dos 50 bilhões sei lá o tanto de bilhões que tem aí então o proprietário que é quem paga a conta quem gostaria de saber durante no dia 10 se eu vou mandar ou diminuir ou aumentar o meu consumo isso sempre foi um problema para todo consumidor ele não sabe ele demora o mês inteiro para saber quanto que ele vai pagar quando chega o dia de pagar ele paga e aí ele esquece de novo e aí só vai ver no outro mês então se nós consumidores pudéssemos dominar a nossa conta sendo proprietários do nosso medidor talvez seja uma visão uma visão pessoal de Itajubá estudar aí e a gente ter o acesso a isso aí talvez seja uma mudança talvez de conceito agora como investidores essa essa polarização entre o pessoal da IGD e o pessoal das concessionárias nos deixa extremamente inseguros em qualquer tipo de investimento porque como que eu vou vender para os meus clientes uma coisa que pode mudar daqui uns dias e essa isso passa muito por dar confiabilidade ao investimento eu queria colocar essa questão pessoal das concessionárias que hoje se nós formos fazer investimento nós estamos sabendo que a concessionária é um inimigo nesse caso assim do pessoal da IGD eu vou responder rapidamente essa pergunta para poder dar chance para o colega fazer a última pergunta esse aqui ele já tinha solicitado e aí a gente encerra com ele mas é que a gente está com um problema com o avançar da hora a gente pode conversar depois no coffee break a visão até do regulador é que o medidor ele é um ativo da distribuidora ele tem que permanecer assim agora hoje a gente existe várias tecnologias que permitem que o consumidor tenha maior conhecimento dessas informações enfim possa até receber essa informação real time e outras formas mais eu queria abrir para a última pergunta aqui do colega Oi bom dia a todos eu sou o João Paulo Siqueto da Fronis do Brasil a respeito da apresentação do Gustavo você fez uma de um exemplo do consumidor que tem o consumo de 500 kWh e no medidor só faz a marcação dos 100 kWh então muitas vezes ele não sabe talvez no início que ele fez esse alto consumo dos 400 kWh hoje existem algumas maneiras e ele pode tanto fazer essa diferença quanto também existem algumas formas de medição para ele saber qual é esse valor da produção de energia dele do consumo e eu gostaria de saber se por parte das concessionárias também existe essa preocupação de saber qual está sendo a geração do sistema fotovoltaico da geração distribuída e se isso seria acoplado também nos medidores ou de que maneira isso poderia ser feito obrigado a pergunta foi para mim quando a gente defende a medição horária na mini e micro GD e no consumidor sim que a gente tem que conhecer qual é a carga do consumo e qual é a carga da produção para aí sim poder verificar o real benefício desse tipo de geração todo o interesse da concessionária por isso que nós defendemos aqui que para a mini e micro geração a tarifa binômia e a medição horária no caso não é só a tarifa binômia a tarifa binômia com a medição horária seja adotada imediatamente para todos que já entraram e para os que vão entrar aí nós podemos sim ter dados empíricos para saber o real benefício disso para a rede como o Gustavo falou a depender de onde o painel está para o oeste para o norte cada um vai ter um benefício mas para isso a gente precisa medir bom a gente vai encerrar por aqui por causa do avançar da hora eu queria agradecer a presença do Gustavo do Alexandre do Carlos e passar para a primeira cerimônia ok então senhoras e senhores faremos agora um breve intervalo de 20 minutos para um café acompanhado de um saboroso petifú solicitamos a gentileza de retornarem pontualmente às 11 horas então antes de darmos sequência à agenda do workshop gostaríamos de informar mais uma vez que ao final da palestra nossa equipe de apoio disponibilizará microfones sem fio para as perguntas e convidamos agora para a apresentação experiência internacional da Espanha visão dos agentes a senhora Assunción Núñez Rodrigues gerente de negócio da Iberdrola ativado a gente iel um c de an a a a a a a Aplausos. Agora sim? Ok, aí. Não sei se aguardamos uns minutinhos que as pessoas ainda estão fora ou começamos? Começamos? Ok, muito bem. Bom dia a todos. Eu estou representando aqui a Iberdrola. A primeira coisa que eu queria fazer é agradecer o convite para este workshop, que acho que vai ser muito produtivo. E a segunda coisa que eu queria fazer era... Me disculpen porque não falo muito bem português, então vou tentar falar o melhor possível, acho que vai dar para entender, mas qualquer dúvida que tenham, alguma coisa que eu falo... Realmente vou acabar falando portuñol, mas tentarei fazer o melhor possível. Eu vou falar da tarifa binômica na España. Na Iberdrola temos experiência, não só na España, porque temos distribuidoras em vários países do mundo, além da España, temos também quatro distribuidoras aqui no Brasil, e, bueno, com um percentual de participação. Temos distribuidoras também no Reino Unido, duas distribuidoras e uma empresa transmissora, e temos várias distribuidoras, tanto de gás como de electricidade, nos Estados Unidos. Então, conhecemos muito bem, temos experiência em quatro países. Se começamos por o tema que nos ocupa, bueno, vou um momento, aí. É um resumo do que vamos a ver. Vamos começar falando da estrutura e das instituições reguladoras na España, depois vamos ver a estrutura de custos do sector eléctrico español, depois pasaremos a ver a estrutura das tarifas na España, e, posteriormente, veremos melhores prácticas reguladoras no mundo, não só na España, veremos experiências a nível europeu e também dos Estados Unidos, e, finalmente, vamos ver, bueno, acabamos com umas conclusões. Então, começando pelas instituições do sector eléctrico español, e, bueno, o que podemos ver é que a regulação da España está sometida a normativa europea. Temos o Parlamento Europeu, a Comissão Europea e o Conselho Europeu, que são quem se emitem as normativas, que depois temos que aplicar ou transponer, ou bien aplicar directamente ou bien transponer a normativas nacionais dos diferentes países da Unión Europea. Também temos o Conselho de Reguladores Europeu da Energia e a Agencia Europea para a Cooperação dos Reguladores. Focando-nos já dentro da España, temos o Ministerio que agora mudou de nome, agora é o Ministerio para a Transição Ecológica, o que seria aqui o Ministerio de Minas e Energia. A Comissão Nacional de Mercados e Concurrencia, a Rede Eléctrica de Espanha, que seria o operador do sistema español, de operador do sistema da rede de transmissão, e o MIE, que é o mercado ibérico da energia. É compartilhado com Portugal. Realmente temos um mercado para toda a península ibérica. Aqui, as directivas e os reglamentos a nivel europeu, aqui temos que destacar as diferencias entre os dois. As directivas, as directivas fixan os objetivos e un prazo que son vinculantes para os países, mas deixan liberdade aos estados para escolher os medios para adecuar as suas respectivas legislações nacionais, o que seria o mecanismo de transposição. Ou seja, a directiva tem que transponerse, tem um prazo para transponerse as regulações de cada país. Os reglamentos, pelo contrário, são diretamente aplicáveis e são de obrigado cumprimento em todos os elementos desde o dia que se publicam no boletim oficial da União Europeia. As directivas, cada estado membro pode decidir como transponer, o que seria o mecanismo de transposição. E aqui destacar que neste momento estamos pendentes de aprobar un pacote de energia limpia, uma directiva, seria uma directiva que se vai aprobar en uns meses, no ano 2019, onde fala, bueno, depois vamos ver con detalle, mas fala de um tema muito importante que seria o net metering, e aí o que fala realmente é que não deveria existir o net metering. Depois vemos em detalle. Outro ponto importante para destacar é que, en cuanto a, centrándonos, focándonos en estrutura de tarifas, a Comissão Europeia não tem sido capaz de estabelecer uma estrutura de tarifas unificada para a Europa. Cada país tem as suas próprias tarifas. Em muitos países ainda se segue mantenendo uma estrutura de tarifa integral. Ainda não tem liberalizado o mercado. Então, na Europa temos países que estão totalmente liberalizados e países que ainda continuam com uma tarifa integral, como é o caso de aqui do Brasil. Isso denota uma complexidade de implementação de tarifas únicas. Se passamos para... Bueno, vou mostrar um pouco como é que funciona o sistema eléctrico español. Como já falei, na España, o mercado se liberalizou em 1998, e já tem muitos anos de experiência em liberalização. Então, a atividade de comercialização eléctrica é uma atividade liberalizada. O fluxo físico seria exatamente igual que no Brasil. A produção das centrales se transporta e se distribui, chega até o fluxo físico, e chega até o cliente. Aí não muda nada. Isso seria exatamente igual em qualquer país. É um tema físico. Mas o que muda seria o seguinte. O cliente ... A factura não chega ao cliente através do distribuidor, como é aqui ou no caso do Brasil. O comercializador é quem tem todas as relações com os clientes e o distribuidor fica só encargado da operação e da manutenção das redes, tanto de distribuição como de transmissão. Toda a relação é através do comercializador. E depois os comercializadores e por um lado comercializadores e por outro centrales de produção ante todos eles compran e vendem a sua energia no mercado que é um mercado horário. Depois tem vários centradiarios, você pode ir ajustando os presos e compran no mercado no MIE, que é o mercado ibérico da eletricidade, compartilhado com Portugal. Então, o comercializador utiliza as redes de distribuidor e ele paga um peado por o uso da rede. Agora vamos ver a estrutura de costes do sector eléctrico espanhol. Começamos a demanda nacional de suministro por tarifas. Aqui o destacável é o consumo eléctrico na España foi muito elevado, as tasas de crescimento foram muito altas até o ano 2008. A partir do ano 2008 na España tivemos uma crise não foi da España foi realmente uma crise internacional todos vocês conhecem e as tasas de crescimento da demanda de ser moitos por exemplo do período que está aí na tela que vocês ven na tela desde o ano 2010 até 2014 o consumo tive uma queda aproximadamente de um 2% de média e a partir de 2014 até 2017 a demanda está crescendo mas há umas tasas muito acida para ouvir se não se ouve você me avisa ok ok muito bem ok agora a demanda está crescendo na España umas tasas de 1 ou 1,5% aproximadamente mas no longo prazo é um consumo muito estável podemos falar que quase está estagnado isto depois vamos enlazar com este dato da demanda desde o ponto de vista da produção na España temos comenzamos a introduzir energias renováveis aproximadamente por o ano 2000 um pouco antes a finais dos anos 90 e introduzimos renováveis a precios muito elevados a España foi um dos primeiros países que começou a introduzir masivamente geração distribuída nas redes começamos primeiro pela geração eólica depois a fotovoltaica en fin todas as tecnologias e com precios muito elevados agora já essas tecnologias têm uns precios muito mais baixos de quando a gente começou a introduzir também estamos em caminho até a descarbonização mas não estamos atuando sobre o carbono vocês veem que ainda continuamos com um nível de energia produzida com carbono muito alto mas o importante é que introduzimos muita energia renovável aí tivemos um período de transição energética onde tivemos que incorporar muita energia renovável e unido isto ao fato onde o mercado aí não está crescendo é muito importante ter uma tarifa que esteja bem diseñada já que como não cresce a demanda deve garantir a sustentabilidade financeira do sistema eléctrico devido precisamente a essa introdução de energia renovável a pressão muito elevados na Espanha o que aconteceu foi uma se provocou um déficit nas atividades reguladas que foi crescendo ano a ano até o ano 2013 e o que provocou uma situação insostenível no ponto máximo o déficit tarifário alcançou quase 30 bilhões de milhões de euros de déficit acumulado a introdução sobre todo provocada pelo aumento da introdução de muita energia renovável cara até 2008 a demanda subiu muito com uma tarifa se tivéssemos tido uma tarifa monomia e não binomia a receita tivésse sido muito maior mas na Espanha a receita a tarifa é binômica desde o ano 71 depois vamos ver esse ponto depois de 2008 a tarifa binomia ajudou a manter a receita mas não tem sido o suficiente em 2013 se produjo uma reforma eléctrica para eliminar esse déficit acumulado o que gerou foi feito com três ações principalmente subida de pedaio subida de preços da tarifa subida dos impuestos a geração para aumentar a receita e redução da receita da transmissão e da distribuição aqui podemos ver a evolução de costes regulados na Espanha temos por um lado na base a receita de transporte e distribuição as energias renováveis e como consecuencia de essa introdução de energias renováveis se multiplicou por três se triplicou desde o ano 2006 até o ano 2010 o custo regulado do sistema eléctrico español e tuvimos que colocar anuidades de déficit de tarifa o que aconteceu foi que ese déficit se titulizou se fizemos a través de uma lei lau os bancos vendimos esse déficit aos bancos e agora estamos pagando anuidades para amortizar esse déficit de tarifa tal como como se titulizou esa dívida vamos ter que continuar pagando anuidades do déficit até o ano 2029 temos que é dizer realmente aqui o que temos que o que estamos fazendo é que vamos pagar aos bancos o que non quisimos cobrar anteriormente aos clientes para manter a tarifa esse seria o ponto destacável e se unimos isto con o tema do netmetering realmente seria estamos vendo que temos uns custos que non se deben ao uso da rede sino que temos outros custos históricos por outros temas e o balance neto implicaría que nos están esos geradores non estarían pagando esos costos históricos do sistema seria realmente unha subvenção cruzada dos clientes que si están pagando esos encargos continuando con a presentação agora vamos ver qual é esa estrutura de tarifas binomiais da España primeramente vamos ver un pouco da historia da tarifa eléctrica na España comenzamos no ano 1939 aí cada empresa eléctrica tiña a súa propia tarifa igual que actualmente aquí no Brasil cada distribuidora tiña a súa propia tarifa esa tarifa estaba sujeta a aprovação administrativa do goberno e non tínhamos unha tarifa única a nivel nacional depois no ano 1953 se publicou un decreto de tarifa unificada a nivel nacional mas eso provocou uma necesidade de compensação entre empresas porque no norte da España tiña muito máis geração do que no sul e tivemos que obligavam a fazer uma compensação posterior tiñamos empresas com superávit e outras com déficit e a estrutura da tarifa era um consumo mínimo mensal e depois tiña bloques regresivos em função do nível de consumo de energia aqui a primeira tarifa binómica na España se puso en marcha en 1971 aí se publicou realmente o decreto que estabeleceu a tarifa binómica se publicou no ano 1969 e dois anos depois se puso en marcha esa tarifa tivemos um período de adaptação de dois anos para poder implementar a tarifa binómica isso é importante os equipos e uma vantagem que tínhamos na España nesse momento é que os equipos de medida já controlaban a potência contratada por isso foi feito en um prazo curto de dois anos se não tivéssemos essa potência contratada medida e controlada não tivéssemos podido fazer en um prazo tan curto de dois anos essa tarifa binómica tem um termo de potência e um termo de energia outro dato importante é que os equipos tínhamos além dessa medição também tínhamos um limitador de potência que desligava ao cliente no momento que ele media que o consumo era superior à potência que esse cliente tinha contratada era um disjuntor depois outro dato destacável é que a implantação da tarifa binómica foi muito gradual o termo de potência começou sendo muito baixo e pouco a pouco foi crescendo ano a ano para dar a senhal ao cliente uma senhal de preço adequada se se implanta uma tarifa binómica ou importante que seja feito em um período de tempo muito estamos falando aqui da baixa tensão tem que ser um período de tempo muito longo para que o cliente perciba essa senhal de preço e perciba essa senhal de preço e ele se vai acostumando pouco a pouco a essa mudança que a princípio é radical para ele como referência já não de vamos passar aqui já não de mudança na tarifa sino de sustitução de contadores em Espanha os contadores inteligentes atualmente são todos digitais ou quase estamos finalizando agora neste ano no final de 2018 todos nossos clientes estarão digitalizados todos vão ter um smart meter e queria destacar aqui o largo prazo de implementação foi desde um período de mais de dez anos para implementar contadores inteligentes a nível de baixa tensão e outro dato importante é que se permitiu participar as distribuidoras nas especificações técnicas é dizer os primeiros anos de esses anos que falei não se começou a implementar desde o principio sino que os primeiros anos se utilizaron para que as próprias distribuidoras participasen do processo na homologação dos equipos e nas especificações técnicas para poder fazer depois isso é muito importante porque por exemplo temos outros casos outros países onde o caso da España aqui é um caso de éxito porque por exemplo no Reino Unido ou na Itália foi feito muito mais rápido as distribuidoras não participaron tão activamente no processo e realmente são casos de fracaso mas a España é um caso de éxito aqui salté um pouco para 2016 e aqui já falei no ano 99 se produce a liberalização do sector desaparece gradualmente a tarifa integral a partir desse ano os clientes ten capacidade de elegir se eles querem continuar con tarifa regulada integral ou pasar a un mercado liberalizado e aí se define a necesidade de definir un pedaio de acceso á rede se mantiene a estrutura binómica de termo de potencia e termo de energia se mantén para os pedaios esa parte de energia é de libre contratação entre cliente e comercializador e a parte do peallo é o mismo a nivel nacional tanto para componente de potencia como de energia digamos que a ver vamos pasar ao siguiente aqui a tarifa eléctrica actual foi definida por un real decreto de 2011 depois temos tido regulamentações posteriores mas esa foi a base e os principios gerais que establece é que debemos ter unha recuperação de costes que depois vimos que non se cumpliu este principio geral porque na España se gerou moito déficit ese principio geral non se cumpliu deve ter unha asignação eficiente de costes unha alocação eficiente de costes as tarifas de acceso deben ser únicas en todo o territorio nacional e no debemos ter tarifas por usos ou seja tarifas por tipo de uso tarifas para regadí antigamente na España tínhamos tarifas para regadío tarifas para alumbrado público tarifas de alto consumo para consumidores industriais que depois desapareceron então ese real decreto establece que non devemos ter tarifas para usos determinados e o diseño de esa tarifa esos son os principios gerais o diseño é binómico temos un termo de potencia que en función da potencia contratada pelo cliente que se mide en euros por kilovatio contratado e un termo de energia que se mide en euros por kilovatio hora consumido e o preso o preso da energia é pactado eso seria para o peallo e o preso de energia é pactado libremente entre cliente e comercializador podria afirmarse que realmente as redes pagan con o termo de potencia temos que ter unha asignação de costes eficientes mas na España ainda a metodologia de asignação de costes a metodologia de alocação de costes ainda non está implantada temos unha proposta da Comisión Nacional de Energia que Álvaro Baillo vai comentar hoje de tarde mas ainda é unha proposta ainda non está implementada na España o que vou falar aquí já está implementado o que ele falará ainda é proposta e ainda se está construindo unha estrutura de tarifas transparente na España já partíamos de un escenario favorable porque já tínhamos esse conceito desde muito antes de potência contratada por parte do cliente e en Brasil este tema da alocação de costes acho que é muito mais claro porque aqui o conceito é boton up e você sabe cada componente é para pagar o que na España ainda non é así agora vamos passar a ver esta seria a estrutura da tarifa a estrutura dos peaios de acceso a estrutura da tarifa temos a primeira temos o mais importante é que temos muita complexidade na estrutura tarifaria temos tarifas diferentes em função de diferentes níveis de tensão temos umas tarifas para baixa tensão outras tarifas para alta tensão e também em função da potência contratada do cliente é importante citar a necessidade de ter pronto um medidor agora na España o medidor é inteligente mas e com a telegestão se pode programar a distância aos diferentes períodos horários antigamente era necessário visitar pessoalmente o medidor para reprogramar os reloxios con a introdução dos medidores inteligentes o aumento da eficiência foi muito grande porque você não precisa ir até o medidor para reprogramar pode reprogramar a distância as comercializadoras na España ofrecen muitos planes diferentes planos de forma que você pode contratar uma energia durante a semana ou uma tarifa diferente para o final de semana tem muitas as sombras agora vamos ver cada uma de as tarifa também vale a pena destacar que não todos os clientes ainda que o mercado este já liberalizado ainda continua existindo uma tarifa de último recurso para aqueles clientes que não quisieron passar voluntariamente ao mercado liberalizado e existe um comercializador de último recurso mais o importante é que os presos liberalizados son totalmente livres por parte de é totalmente livre por parte de digamos que de um contrato privado entre cliente e comercializador em outros países por exemplo no Reino Unido eles vão introducir agora um price cap que eu acho que é um error se você liberaliza o mercado não pode depois colocar um price cap esse erro por exemplo na España não se ha cometido e depois também destacar que além de tarifas que variam em função da nível de tensão e da potência contratada para cada uma deles temos um termo de potência que pode ser 1 3 ou 6 até 6 termos de potência dependendo da tarifa e e um termo de energia onde pode ter 1 2 3 ou 6 períodos diferentes agora vamos ver o detalle este seria um resumo da estrutura de todas as tarifas vamos passar a ver cada uma delas as tarifas de baixa tensão baixa tensão e potência contratada inferior a 10 kW seria a tarifa doméstica temos várias aqui temos importante destacar que para diferenciar entre horário de inverno e de verano aqui teríamos dois períodos inverno e verano coincide con a mudança do cambio oficial de horário para que fique claro temos dois franjas horárias ou dois períodos ou três franjas horárias ou três dependendo do tipo de tarifa e esa tercera que seria punta valle punta llano e super valle esa tercera franja horária foi pensada para o vehículo eléctrico para carregar o vehículo eléctrico de noite por eso se introdujo esa tercera ese terceiro período ainda que você note o vehículo eléctrico pode contratar igualmente esa tarifa con tres períodos e aproveitar ese carregamento nocturno para fazer outra coisa e destacar que aqui na Baixa Tensão só se pode contratar un nivel de potencia un nivel de potencia para as 24 horas os horarios afectan só ao término de energia no ao termo de potencia ok aqui pasamos continuamos en Baixa Tensão mais potencias contratadas maiores a partir ou bien de 15 kilovatios ou alta tensão até conectados a redes de tensões inferiores a 36 kilovatios temos igualmente temos períodos de punta llano e valle invierno verão no caso de alta tensão até 36 kilovatios temos períodos que van de segunda a sexta en día útil e temos períodos diferentes para sábados domingos e feriados nacionais cada vez vocês veem que cada vez a estrutura se vai complicando cada vez mais e aqui se poden contratar distintas potencias en cada período ao menos o importante é que ao menos deve ter unha potencia contratada superior a 15 kilovatios e agora pasamos ás tarifas de seis períodos que serían para clientes industriais para grandes níveis de tensão aqui podemos ver que temos uma tarifa para as 24 horas do dia temos os períodos dependen das 24 horas do dia de 0 a 8 da maña seria super valle seria AP6 e temos tamén meses depende do mes de ano temos algunos meses como junio onde temos unha diferenciación entre primeira quincena e segunda quincena de junio e tamén temos a máis cara seria AP1 a máis barata seria AP6 AP6 além de esos períodos até as 8 da maña abarcaría agosto sábados domingos e feriados nacionais o objetivo realmente deste sistema é pagar máis nas horas que están coincidindo con a punta da demanda da demanda horaria agora como vamos ver como como controlamos a potencia para as tarifas de baixa tensão aqui vemos un medidor inteligente o cliente contrata un nivel de potencia cando temos tarifas binómicas é muito importante que você consiga controlar medir e controlar a potencia antigamente na España tínhamos un limitador de potencia era un disyuntor de proteção e agora o próprio medidor inteligente é quem mide e limita a potencia e desconecta ao consumidor se o consumidor o consumo excede a potencia contratada o medidor inteligente interrumpe automáticamente interrumpe totalmente o fornecimento ao cliente isso é possível fazer na España e para recuperar esse fornecimento simplemente o cliente tem que aguardar uns minutos e o contador automáticamente reconecta a sua senhora na España isso sempre foi assim e o cliente está acostumado con esse desligamento em outros países isso não acontece por exemplo não acontece e incluso não se pode fazer nos Estados Unidos ou nos Reinos Unidos você não pode desligar o cliente o desligamento não pode fazer isso na Itália foi feito recentemente eles não tinham esse cortado o cliente o governo italiano implementou essa medida como medida de eficiência energética e aqui no Brasil não se corta o cliente simplesmente o cliente cobra uma outra passage num preço superior mas também não se corta o cliente então o resumo é que na España não temos essa penalização porque não se permite que exista essa penalização não se permite que haja esse ultrapassagem aqui destacar o longo prazo de implementação de contadores inteligentes se começou a fazer no ano 2017 se publicou o Real Decreto e nos primeiros anos como já falei foram anos para alinear características técnicas dos medidores etc com alta participação das distribuidoras e se vai terminar a implementação agora a finales deste ano estamos falando de um período de mais de 10 anos para implementar contadores inteligentes isso seria para baixo atenção se vamos para as tarifas 3.0 aí o contador tem 3 períodos com um maxímetro e o maxímetro registra e mide e registra a potência a cada quarto de hora pois se tem 4 medidas cada hora se o consumo o consumo a potência a potência medida cuarta horária está por debaixo do 85% da potência que o cliente tem contratada a factura 85% da potência contratada sempre que esteja por debaixo de ese consumo de 85% entre 85% e 105% aí se factura exatamente esa potência a mesma que se mide e quando temos uma ultrapassagem acima do 105% se factura 3 vezes mais que ese exceso sobre ese 105% e finalmente con as tarifas de 6 períodos que son as máis complicadas para clientes industriais o método realmente se aplica a unha fórmula que en resumidas cuentas seria esa raiz quadrada das diferencias entre os cuadrados da potência medida e a potência contratada o método ese método de facturação tem por objeto ser severo con excesos muito fortes ou muito importantes mas não penalizar muitos múltiples pequenos excesos esse objetivo dessa fórmula aí podemos ver qual é o valor dos términos de potência e energia tanto de tarifas de 3 períodos como tarifas de 6 períodos o termino de potência seriam euros kWh aí realmente colocamos kWh a ano mas realmente se factura mensalmente isto seria quantos euros pagaria un cliente con esa tarifa durante un ano pelo termo de potência e em baixo temos para 6 períodos o termino de energia quanto paga cada cliente en euros megavatio hora para cada una de esas tarifas ou seja simplemente son os valores que paga o cliente para cada tipo de pedaio aqui podemos ver o peso relativo entre energia e pedaios temos os pedaios de acceso que seria o pago pelo uso das redes pagos por capacidade o custo da energia o que o preço que ten a propia energia ese pago por capacidade antigamente estaba incorporado no custo da energia é un custo que se paga as geradoras pela disponibilidade realmente poderia ser considerado parte do custo da energia e temos outros factores aqui realmente o que podemos ver o dato importante é que os consumidores pequenos pagan máis pedaios que os grandes clientes o que se paga por pedaio tanto por termino de potencia como termino de energia o cliente doméstico está pagando un 61% sin embargo en tarifa seria a primeira barra de 20A máis nos clientes industriales que serían as tarifas 6 da dereita o cliente o cliente está pagando só un 10% por pedaio vamos eso seria peso relativo entre energie e peales pasando o peso relativo entre termo de potencia e termo de energia tambén varía moito de unhas tarifas a outras nos últimos anos para o cliente de BT o peso relativo dese termo de potencia está aumentando moito realmente lleva aumentando desde que se implantou a tarifa virómica desde o ano 1971 mas nos últimos anos se intensificou ese aumento cada vez o cliente español paga máis por ese termo de potencia e en geral na Europa ese termo de potencia ten una una tiende a incrementarse moito de tal manera mas sempre moito gradualmente cada vez que o goberno muda unha cosa feito dunha forma moito gradual mas no futuro acho que moitos realmente no presente temos ya moitos países que só ten termo de potencia non ten termo de energia por exemplo na Holanda o 100% é capacidade é termo de potencia en Noruega en Noruega va a ser implantado en dois anos en Noruega en dois anos todo será termo de potencia e temos outros países por exemplo na Italia donde va a ser feito no próximo ano va a ser feito de unha forma gradual mas comenzará no próximo ano e agora vamos ver un pouco a historia a historia do autoconsumo na España primeramente se regulou o primer real decreto foi no ano 2015 o decreto de autoconsumo foi aprobado para regular o autoconsumo en ese real decreto se establecía unos encargos para pagar ao autoconsumidor en función da energia que le consumía esos cargos esos encargos equivalían aos costes do pedaio de acceso variáveis do termo de energia da energia autoconsumida esa medida realmente é ortodoxa mas foi un tema moi politizado e gerou unha forte polémica porque se falaba que esos encargos adicionales se criticaba moito porque era como colocar un imposto ao sol e finalmente depois de moita polémica este ano o real decreto lei 15 de 2018 eliminou definitivamente esos cargos esos encargos adicionais agora si que se permite o autoconsumo sin encargos mas o importante é que non existe o net metering na España cada hora se liquida de forma separada os excedentes de unhas horas non se compensan con os consumos de outras horas na España na España tamén non temos tarifas diferenciadas para geração e para clientes mas eso é posible fazer porque temos medidores inteligentes se você non ten medidor inteligente non é tan fácil a situação actual é un pouco injusta mas agora me lloro un pouco realmente foi unha situación muito controvertida ese tema aí un consello que podemos dar para o Brasil con a experiencia que adquirimos na España é que un decreto de autoconsumo precisa participação de todos os agentes e un consenso político se o goberno muda que vocês teñan un consenso para poder fazer eso con unha visão de longo prazo non corto prazista que eso foi precisamente o que faltou na España que não tivemos esse consenso político e por isso aconteceu foi uma discussão altamente politizada agora vamos continuar con mellores prácticas regulatorias no mundo respecto ao tema que estamos tratando comenzamos por Estados Unidos um estudo do MIT onde aqui colocamos um resumo o estudo foi bastante complexo mas aqui vocês podem ver um resumo das principais conclusões e recomendações a nivel internacional primeiramente os presos os pedais e os encargos devem estar baseados exclusivamente no perfil de uso da rede de uso preferiblemente horário se é imprescindible que o despliegue para poder fazer isso o despliegue de contadores inteligentes a implementação de contadores inteligentes o balance neto é ineficiente ou seja cada hora deve ter su precio diferente de energia e é decir non debería existir o balance neto esa é a recomendación do MIT e outra conclusión dese estudo é que o apoio aos clientes vulneráveis non debe ser feito mediante tarifas específicas para clientes vulneráveis sino mediante por fora da tarifa mediante subvenções de carácter social e isso é unha boa práctica é a teoría como debería ser mas o que acontece é que en geral os países non cumpren esa recomendação aquí no Brasil temos a tarifa de baixa renda na España temos o bono social no Reino Unido tamén temos unha tarifa para clientes vulneráveis ou seja é unha recomendação pero realmente na práctica os países non está sendo cumprida mas a recomendação é que vaya por fora esa subvenção vaya por fora da tarifa e como conclusión final e importante dese estudo é que a energia fotovoltaica e as baterías son máis eficientes quando se desarrollan a grande escala máis do que a pesquena escala voltando para Europa esas son as recomendações do Consello de Reguladores Europeos primeramente as tarifas deben refletir os costes do sistema deben evitar distorções deben recuperar a totalidade dos custos devem ser transparentes e não discriminatórias devem ser simples e previsíveis e aqui coinciden con o MIG também deve evitarse o balance neto e finalmente importante destacar que o Consello de Reguladores Europeos reconoce que no temos unha solução única válida para todos os casos isso é importante Pasando para Frenchi também temos o paquete de energia limpa da Comisión Europea seria esa nova directiva que falamos inicialmente que vai ser aprobada agora en unos meses en 2019 e as propostas de esa nova directiva son as seguintes deben eliminarse as tarifas con presos de energia regulados es decir que debe liberalizarse o mercado o mercado debe estar liberalizado a proteção de clientes vulneráveis não deve hacerse con precios regulados deve fazerse con uma compensação fora da tarifa uma compensação posterior os consumidores deben ter direito a lherar almacenar e consumir sua própria energia e os clientes pagarão pedais de rede por energia inyectada e por energia comprada por energia adquirida mas nunca deve existir o balance neto os excedentes se remuneram a un precio de mercado e vamos para continuar finalmente con umas conclusões aqui umas conclusões na España tem uma tarifa binômia que tem funcionado bem para estabilizar ingresos a tarifa binômica ajuda a compensar momentos em que a demanda crece muito com momentos que na demanda não está crescendo aí ajuda muito para manter a receita das distribuidoras e dar estabilidade ao sistema eléctrico a receita é muito máis estável crezca ou não por isso se implementou na España no 1971 é necessária a implementação de contadores inteligentes para adotar estrutura de tarifas complexas por outro lado e outra conclusão é que a tarifa eléctrica española é muito útil para integrar ao vehículo eléctrico e mais tem fracasado para integrar adecuadamente o autoconsumo o impacto do autoconsumo realmente não é tan importante graças a tarifa binómica se não tivesse investido tarifa binómica na España o impacto tivesse sido muito pior isso também é para considerar aqui no caso do Brasil e finalmente em outros países como Estados Unidos estão mais orientados a diseñar tarifas específicas para autoconsumidores e para vehículo eléctrico na España não é necessário porque com o SmartMeeter você controla tudo mas em outros países precisa ter tarifas para consumidores e tarifas para autoconsumidores e para clientes e como conclusão final digamos que na ausência de medida de medida horária e prece horário que seria o caso do Brasil a melhor solução poderia ser aplicar tarifas específicas para autoconsumidores e para vehículo eléctrico finalmente bueno simplemente destacar que essa implementação deveria ser muito gradual muito gradual para que o cliente perciba o cliente tenha essa visão de preso e acho que não deixei nada importante por falar muito obrigada a todos e agora agora começamos a ronda de perguntas estou aqui à sua disposição bom dia a todos meu nome é Diego trabalho na consultária e a minha pergunta tem a ver com a com a com o princípio de recuperação de custo que foi citado no decreto estabelecido em decreto que você mesmo falou que por vezes não é não é cumprido aí primeira pergunta é primeira parte dela é aquela venda do déficit regulatório citado no início teve um déficit foi vendido aos bancos o déficit foi titulizado titulizado isso primeiro se na parte da resposta puder explicar como que foi calculado ou como é que surge porque não ficou claro para mim pelo menos se tem a ver com geração ou é o custo de transporte não o custo foi calculado comparando os custos do sistema com os ingressos do sistema com a receita do sistema pela diferença entre as duas coisas você calcula esse déficit o déficit estava perfeitamente calculado e aí a pergunta para o futuro é se nessa nova diretriz que vai ser aprovada se tem alguma preocupação em garantir esse nível de recuperação de custo seja ele regulatório ou qualquer tipo de custo ou se a recuperação do custo ainda fica vinculada à estrutura de tarifas se tem uma separação entre recuperação de receita e a estrutura tarifária ou se se usará as tarifas a modelagem das tarifas para que se obtenha a recuperação dos custos nesse sentido ou é muito não sei se eu me fiz claro, na verdade não sei, aí aí acho que vou pedir aqui para meus... eu não trabalho na regulação eu fui responsável na Espanha da compra de energia conheço muito bem o sistema tarifário mas acho que é uma pergunta muito focada na parte regulatória não sei se compreendi exatamente a pergunta mas a questão é que na Espanha havia essas fontes renováveis incentivadas, é como se fosse trazendo um pouco para a nossa realidade aqui um recurso da CDE que seria para essas fontes e houve um descompasso entre o valor que era cobrado e esse valor era cobrado dentro daqueles peagens regulados ou seja, a distribuidora que fazia o recebimento desses valores junto aos comercializadores e havia um descompasso entre o valor necessário dessa subvenção e o valor que era cobrado então isso gerou um déficit que foi acumulando até que chegou um momento que precisou haver um diferimento no tempo é muito parecido fazer uma analogia com a conta CR que a gente vivenciou aqui no Brasil então tem a ver com a energia mas é um item que estava sendo cobrado através da tarifa regulada quer dizer, então ela ficava dentro daquela composição da tarifa regulada que também abriga esses, vamos dizer assim, as subvenções então não sei se ajudou isso era um entendimento que me faltou durante a apresentação mas a pergunta é mais no sentido do, passando para o custo do transporte como a tecnologia está mudando, enfim, a configuração está mudando há uma preocupação muito grande com perda de receita por parte das distribuidoras e por vezes o netmetering não é adequado para contornar esse problema a pergunta era assim, se há alguma expectativa no custo do transporte mesmo que regulatório, mesmo com sinal eficiente na definição do custo há alguma diretriz, alguma forma de garantir que aquele custo regulatório seja recuperado independente da estrutura de tarifas que haja uma compensação ao longo do tempo porque talvez com uma configuração assim a gente consiga ser mais aberto e os agentes consigam ser mais abertos a estruturas tarifárias que não prejudiquem sua receita é mais nesse sentido mesmo a pergunta pode ser que não tenha resposta é porque não tem, o netmetering não tem na Espanha então começa por aí então não tem esse problema de você estar tendo um subsídio cruzado a discussão que houve é naquela parcela da energia que é autoproduzida vamos chamar assim ela deveria ou não ter a incidência desses encargos setoriais que é para viabilizar uma fonte renovável que em tese tem um benefício global porque é uma questão ambiental a mudança climática global então deveria ser paga por todos e aí acaba que na parte que é autoproduzida não é cobrado mas assim de toda forma é separado então quer dizer aquela parte que é consumida da energia por esses geradores que tem uso de painéis ou do voltaque a parte que ela consome de energia ele paga igualmente os outros consumidores porque não existe o netmetering se aí realmente o importante é que na Espanha nunca existiu esse netmetering bom dia meu nome é Solange, sou da IDP eu gostaria de saber se faria algum sentido na visão de vocês instituir algum sinal horário na questão dos encargos setoriais a pergunta vai no sentido de que aqui no Brasil a tarifa de acesso seria tarifa fio ela corresponde a um valor muito pequeno da tarifa paga pelo consumidor final e faria algum sentido olhando para a experiência de vocês que os encargos também acompanhassem um sinal horário para conseguir dar esse enfoque um pouco maior para o consumidor ver ter uma sensibilidade maior sobre a oscilação do uso da rede ao longo do dia eu acho que o melhor do mundo seria ter medição horária até a baixa tensão a forma mais fácil de que o cliente perciba essa sinal do preço mas o que acontece é que a implementação de medidores inteligentes ou medidores que podam medir a nível da baixa tensão com dados horários o problema é o investimento o investimento para 80 milhões de clientes no Brasil seria muito elevado aqui falaram que seria muito elevado eu acho que foi muito elevado quando na Espanha se começou a implementar medidores inteligentes lá por ano 2007 mas atualmente o preço dos medidores inteligentes decresceu muito a medida que a tecnologia foi avançando o custo de um medidor inteligente atualmente é muito mais baixo do que era antigamente então acho que tem sentido digitalizar até a baixa tensão é a minha opinião pessoal mas também aí temos que ter em conta a capacidade do investimento das empresas aí temos muitos factores que afectan a esse processo desde o ponto de vista da Iberdrola por exemplo Iberdrola tem uma visão de longo prazo e ela quer ter todos os clientes digitalizados é dizer, com medidor inteligente até o ano 2030 em todos os países onde opera então esse seria um objetivo geral mas aí temos que adaptar a situação de cada país esse objetivo já foi alcançado na España vai ser alcançado agora no Reino Unido no Reino Unido também já temos medidores inteligentes a diferença do Reino Unido é que temos o medidor não é não é propietário como se falou aqui hoje e de mahã não é propietário da concesionária no Reino Unido o medidor a propiedade do medidor é do comercializador não é do distribuidor é que disponibiliza a medida para o cliente é essa é uma diferença com a España mas também tem medidores inteligentes e nos Estados Unidos também se estão começando a implantar e eu acho que no futuro no Brasil todo o mundo terá medidor inteligente o importante é isso para você para poder lançar uma senhora eficiente de preço precisa ter medida horária até mais atenção não sei se respondi muito a sua pergunta ou ficou alguma dúvida na verdade estava perguntando sobre os encargos setoriais esses encargos eles entram com uma parte fixa na tarifa na Espanha ou eles são alocados também de algum modo horário para o consumidor para incentivar o sinal horário da tarifa os encargos setoriais política energética renováveis tudo é feito de maneira horária tudo o pedaio tem um termo de energia um termo de potência e tudo é calculado de forma horária bom dia a senhora citou aí duas questões que o Netmetering não seria uma solução recomendável e eu acredito assim como no Utility of the Future o ideal seja sinal horário de preço para todos os consumidores mas dentro da realidade brasileira em onde a gente não tem nem preço horário ainda no mercado de livre é uma realidade muito distante ainda a gente está para implementar o preço horário e dentro da perspectiva da geração distribuída eu sou um dos defensores que é o Netmetering vai ser a solução correta para o Brasil visto que temos reservatórios e a operação em que o sistema acaba funcionando como a nossa bateria virtual e com relação aos subsídios cruzados assim eu acho que existe uma interpretação de que só os milionários que tem dinheiro para ter uma casa e ter o seu fotovoltaico vão ter condição de fazer a sua própria geração de energia mas olhando mais de longe assim dando um passo atrás eu acho que o subsídio cruzado no Brasil acontece em outras classes de consumo também e o subsídio a gente tem tarifa social que você indicou ali que não deve ser via tarifa que você faz esse tipo de ajuda tanto nas recomendações da União Europeia quanto do Utility of the Future e a gente tem esse tipo de subsídio então não são as pessoas pobres ou a tarifa rural ou irrigação noturna que está subsidiando eventualmente a geração distribuída isso do lado do consumidor e do lado do gerador existem outros subsídios também que são o acesso a fontes de financiamento subsidiadas via BNDES que só os grandes empresários e as grandes indústrias no Brasil tem acesso a esse tipo de financiamento e com a geração distribuída no modelo do Netmetering a gente consegue viabilizar a expansão que não é uma coisa muito significativa são 500 mega que a gente tem hoje funcionando dentro de uma carga média de 60 giga e toda a maioria desse investimento feito com dinheiro próprio sem necessidade desse tipo de subsídio no financiamento esses pontos que eu queria colocar aqui obrigado não aí simplesmente colocar que enquanto a práticas boas práticas internacionais nenhum organismo todos eles tanto o estudo do MIT que vimos do MIT quanto o pacote de energia limpa da Comissão Europea o Conselho de Reguladores todos eles estão de acordo em um ponto e é que o net metering não é uma coisa boa não deveria existir porque aqui por exemplo o exemplo que eu falei na Espanha para introduzir energias renováveis acabamos pagando uns encargos foram subvenções para incentivar a implementação de energia renovável eólica e fotovoltaica isso acaba gerando um déficit de tarifa muito grande e que foi titulizado depois e agora vamos a continuar pagando esse déficit até o ano 2028 então a tarifa deve incluir esses encargos e todos devem pagar por ele temos uns costes históricos e a tarifa não só pode incluir o uso da rede atual você deve pagar o coste atual da rede mas deve pagar também o custo histórico e para isso você não pode permitir o net metering essa seria a minha conclusão mais perguntas meu nome é Deus eu estava com a cobrinha aqui para não falar muito tempo mas gostaria de raciocinar com você e saber sua opinião pela seguinte questão voltando a evolução e a ampliação no mundo das tarifas fixas eu queria comentar o seguinte bom primeiramente obviamente a tarifação dos custos comercialização como preço fixo é absolutamente necessário porque esses custos realmente evoluem com o número de consumidores então estamos totalmente de acordo por sua vez a tarifação do uso da rede do fio da parte não comercial do fio da operação da rede do custo capital e do custo operacional da rede como uma parcela fixa ela tem uma grandissíssima vantagem para as distribuidoras que é a forma mais eficaz ou a menos ruim de garantir e preservar na medida do possível a receita da distribuidora entre uma revisão e outra à medida em que esse faturamento ele cresce com o número de consumidores então é muito natural e isso tem acontecido no mundo de as distribuidoras preferirem e buscarem argumentarem criarem argumentações que às vezes não se pode nem concordar muito defendendo a tarifa preço fixo porque ela tem essa grande vantagem por outro lado a tarifa fixa ela indexoravelmente ela acaba com a sinalização econômica ela não dá nenhuma possibilidade da gente sinalizar ao consumidor para ele utilizar em horários em que o sistema está mais carregado então ela não possibilita de forma alguma que a gente otimize a rede sendo esse objetivo um dos mais importantes objetivos a serem observados pelo regulador porque é ele que tem que se preocupar em reduzir os custos do uso da rede para toda a sociedade bom mas eu quero voltar só num pontinho muito fundamental que é o seguinte que eu queria raciocinar com vocês tentando deixar claro o seguinte olha quando nós fazemos tarifas fixas seja uma só ou várias tarifas como foi proposto por faixa de consumo que isso até melhora a aplicação a gente na prática matematicamente está fazendo com que o VPB cresça com uma conta simples que é o produtório do de cada tarifa fixa por cada por classe e faixa de consumo vezes os respectivos números de consumidores que evoluíram dentro de um processo tarifário para o outro e aí eu queria ponderar com vocês que esse tipo de evolução do VPB ele é feito em muitos países muitos estados dos Estados Unidos que é exatamente o decoupling onde a receita cresce e a forma mais usual é o crescimento do VPB pelo número de consumidores e pelo custo e aí quando se fala em custo nem tarifa é custo mesmo onde o rural entra com o próprio custo e não uma tarifa subsidiada de tal forma que entre uma revisão e outra a cada processo de reajuste a receita cresce de uma forma e ela então por crescer com o número de consumidores que nunca caem ela não sofre os efeitos de uma queda de mercado como nós sofremos recentemente que as empresas ficaram numa situação difícil essa cobrança também esse VPB crescendo também dessa forma ele evita o problema das empresas ficarem desincentivadas para poder fazer sistemas de conservação de programas de eficiência de programas de gerenciamento pelo lado da demanda e até a implantação da mini micro GD porque você dissociou a tarifa e o mercado da evolução da regra de evolução do VPB que cresce de uma outra forma ou seja você aplica todos os programas de conservação você aplica todos com finalização econômica adequada o consumidor modula na hora da ponta você vai aliviar a rede e depois vai no curto prazo ter uma pequena redução de fatura mas quando chegar no processo de reajuste tarifário posterior a regra de crescimento do VPB não vai olhar que o seu mercado reduziu ou que ele teve alguma alteração por conta de gerenciamento da demanda e nós vamos recalcular as tarifas com base no VPB que cresceu com o número de consumidores que na prática refletirá exatamente a mesma receita que se a gente estivesse aplicando tarifas fixas a cada consumidor individual e afastando dos custos então a minha pergunta sobre isso era mais para o representante das distribuidoras que estaria aí de manhã que eu queria falar com Alexandre Alexandre nós temos enquanto representantes das distribuidoras esclarecer que existem formas de garantir a receita da distribuidora preservar a receita da distribuidora sem piorar a sinalização econômica das tarifas cumprindo um outro papel que é fundamental do regulador que é criar tarifas com sinalização econômica que busque a otimização da rede então dissociar tarifas e mercado da evolução do VPB sabe e eu queria terminar desculpe eu me estender eu até como eu falei eu fiz a cola para poder não delongar demais mas eu queria terminar dizendo para vocês também o seguinte eu tenho o maior respeito o maior carinho pela ANEL pelos participantes que falaram aqui mas eu me sinto infelizmente na obrigação de dizer para vocês o seguinte olha eu comungo com outro pensamento de pessoas como o o o o o o dos dos melhores caras hoje de consultores nos nove estados unidos que presta consultoria para pras utilidades para os consumidores e que está aí na mídia e que é muito conceituado e esse cara ele 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 é as referências dele estão lá em Rout� 2023 em que há mais de um século há mais de 60 anos, há mais de meio século, há mais de 60 anos, defende um conceito básico, que é que a responsabilidade do cliente no custo de uso da rede é a sua contribuição à demanda máxima e não à demanda máxima individual dele. E que o atendimento dos consumidores, ele é um atendimento compartilhado, os transformadores é um uso compartilhado e os custos têm que ser analisados vendo a rede como ela é, e não o cliente sendo atendido individualmente. E é nesse sentido que eu digo para vocês, e recomendo a leitura dessas pessoas, o próprio Pérez Arriaga, que também é um espanhol, mas que trabalha no MIT, que advoga também, comunga com o nosso mesmo pensamento, pensamento esse que chega na conclusão inexorável, que, na verdade, os consumidores, o custo dos consumidores cresce com o porte de consumo. E não o contrário, que, na verdade, não existe cliente grande subsidiando pequenos consumidores. Os pequenos consumidores custam muito menos do que os grandes consumidores, porque eles impactam a rede de forma muito maior, porque a coincidência deles na demanda máxima das redes é muito menor. Então, eu queria deixar esse recado e queria, para não dizer que eu só falei, pedir a sua opinião encarecida sobre esses pontos de vista, que eu pedia muito que a ANEL refletisse um pouco ainda nos últimos meses que a gente tem de discussão sobre esse assunto. Muito obrigada. Eu acho que vou pedir aqui... Bom, só um comentário, só um comentário. Eu acho que, respeito à demanda, coincidente dos consumidores domésticos ou não, eu acho que é muito importante, agora mesmo o cliente no Brasil ou doméstico não tem mais que as banderas tarifárias como final de preço. Acho que com medidores inteligentes seria muito mais fácil que, a nível individual, cada cliente doméstico modular a sua demanda para que apunta, a curva de carga individual de cada cliente apunta, não coincidência com a carga máxima do sistema, regular, colocar o lavar roupas de noite. Cada cliente... Na España, por exemplo, atualmente, com os medidores inteligentes, cada cliente tem acesso a través do celular, você pode ver qual é o preço horário das 24 horas do dia, desligar e desligar os seres domésticos para adaptar essa curva de carga individual de cada um para que não coincida com a apunta da demanda máxima do sistema. Então, esse sinal de preço é muito eficiente, mas isso é só possível com medidores inteligentes. Essa é a minha opinião. Vou pedir aqui para Fabiano complementar desde o ponto de vista regulatorio. Fabiano, aqui está ligado. Euza, obrigado pelo comentário. Assim, eu vou tentar falar em cima da experiência que eu conheço através do relacionamento com a Iberdrola. Então, em primeiro lugar, o que a gente tem observado na Espanha e de sucesso não envolve componente fixa, envolve componente de potência e de energia, como ela apresentou, e tem tido um relativo sucesso. E aí o conceito, eu acho que, se eu entendi corretamente, nós estamos alinhados, é um conceito de sinal adequado para o consumidor. O consumidor dá uma resposta e essa resposta é individual. Então, é muito importante que haja uma sinalização adequada daquilo que ele pode contribuir para o sistema. E essa forma, claro, ela não é perfeita, ela poderia ser melhor, ela tem funcionado. Com relação a componente fixo, a gente comunga da mesma opinião. Eu entendo que o componente fixo naquilo que, de fato, é fixo, e que é, talvez, a parte comercial. Mas, não efetivamente, a parte mais pesada, vamos dizer assim, da tarifa de uso, ela é proporcional, sim, à demanda. E não seria correto, ou não seria, talvez, promotor de eficiência você cobrar de forma fixa uma grande componente. Talvez uma pequena componente, até é uma experiência de outros países, tem três componentes. Tem de energia, de potência e uma efetivamente fixa. Então, não sei se ajudou, mas, de toda forma, você trouxe aqui uma reflexão importante. E acho que o mais importante é a gente ir na direção correta. Não precisa ser exatamente preciso, perfeito, mas ir numa direção correta, de forma gradual e avaliando. Quer dizer, a função objetivo da otimização, ela deve ser mais pesada, mais importante, do que a outra da receita. Mas a da receita também tem que ser observada. Quer dizer, o equilíbrio da concessão tem que ser mantido, até porque aqui nós estamos falando de mudanças de estrutura tarifária, que foge do risco ordinário de mercado que as distribuidoras têm. Obrigado. Alguma pergunta mais? Já, acho que acabamos, não é? Cono tempo. Ai. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecemos, então, aqui a participação da senhora Assunción Núñez Rodríguez, com a palestra Experiência Internacional da Espanha, Visão dos Agentes. Faremos agora o intervalo para o almoço e solicitamos a gentileza de retornarem pontualmente às 14 horas, informando aos visitantes de outros estados que temos, dentro do próprio complexo aqui do Brasil 21, temos restaurantes, temos ainda o Shopping Pátio Brasil, o Shopping Venâncio 2000, e o setor hoteleiro oferece ainda vários restaurantes para as senhoras e os senhores. Informamos ainda que foi esquecido um guarda-chuva ontem aqui. Quem for o dono, por gentileza, procurar a equipe de apoio.